A gente também fala para dar vontade. Boa noite a todas e todos. Boa noite a quem está nos assistindo pela transmissão online do Facebook, pela página do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Estamos aqui mais no Psicologia em Foco, que é uma ação do Conselho Regional de Psicologia, discutindo os temas contemporâneos. Hoje nós vamos discutir a saúde mental que queremos nos seus enfrentamentos. Eu queria também, antes, dedicar mais uma vez a Psicologia em Foco, aos nossos colegas, que foram vozes de resistência na saúde mental, foram militantes, foram pessoas importantes e que não estão mais com a gente, que é o Marcos Ministro de Oliveira e o Zimbécio. Dizer que a luta deles, o sonho deles, a gente continua aqui. Hoje nós vamos discutir os enfrentamentos que a gente tem, atuais e são muitos na saúde mental. A cada dia um retrocesso, eu acho que não é só na saúde mental, a gente está vivendo hoje um momento no Brasil de muitas perdas, de muitas coisas conquistadas que a gente vem perdendo, em função de um governo que não foi eleito, a proposta de um governo que não foi eleito por nós, pelo menos pela metade do povo, mais da metade do povo brasileiro. E esse governo vem a cada dia desmontando muitas conquistas. E quando a gente pega uma nota, como essa que nós temos aqui hoje, que talvez seja a pauta principal desse Psicologia em Foco, que é uma nota do Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, onde desconsidera toda uma construção de mais de 30 anos da reforma psiquiátrica no Brasil, antimanicomial, que traz de volta para a gente um modelo médico centrado, traz de volta, nessa nota, considerações que há muito nós já avançamos, desconsiderando as políticas públicas que são orientadas pelo respeito ao direito das pessoas que já foram conquistadas, que essa nota ignora dispositivos à lei de saúde, que ignora a circulação da pessoa no cenário da cidade, que ignora inclusão, e traz para a gente uma proposta muito corporativista, não sei se todo mundo tem conhecimento dessa nota, um modelo muito corporativista, e que é obrigação dos outros conselhos, de classe, de categoria profissional, discutir, porque a revolta psiquiátrica, hoje, impulsos no Brasil, a luta antimanicomial, as políticas públicas de inclusão, não está dentro de uma profissão, ela está dentro de uma política pública do SUS, do Sistema Único de Saúde, onde todas as profissões, elas participaram da construção disso, aonde usuários e usuárias, trabalhadores, aonde familiares, também participam da construção dessas políticas. Para além disso, a gente vê de novo aqui o ato médico. Então, para a gente discutir essa psicologia em foco, para a gente discutir essa temática, a gente vai convidar Tulio Lauveiro de Souza Lima, doutorando em psicologia e militante do Fórum Mineiro de Saúde Mental. Polívio Souza, médico, com especialização em psiquiatria e medicina preventiva social. Ele é psiquiatra do CERÇA Noroeste, CAPS III, da Prefeitura de Belo Horizonte, há 22 anos. Trabalhou no serviço de urgência psiquiátrica SUP, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, coordena a residência de psiquiatria do Hospital de Mombéis, e é da residência multiprofissional em saúde mental do Hospital de Mombéis, desde 2012. E eu vou coordenar a mesa. Antes de qualquer coisa, militante da luta antimanicomial, atualmente eu presido o Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de Mundo Gerais, psílio de MG, sou conselheira estadual de saúde na representação do CRP MG e coordenadora da Constituição Estatual do Recalto Psiquiátrico. Então, sejam todos presencialmente bem-vindos e bem-vindas, e também as pessoas que estão nos assistindo online. Com a possibilidade, gente, que além do debate aqui, as pessoas que estão online também podem encaminhar as perguntas, questões e considerações, que a gente vai fazer uma rodada de respostas para a internet. Boa noite. 20 minutos, né, para a gente colocar o tema aí da discussão, ok? Então, vamos passar para o Polini. Boa noite a todos. E agradecer a coordenação, ao conselho, né, que é uma das nossas vanguardas aí, em prol de uma revolta psiquiátrica substitutiva, de fato, né, antimanicomial. E muito satisfeito de estar aqui, né, porque eu me lembro, né, que o senhor Torrosi e o Marcos Vinícius fez, dois militantes que colocaram o seu desejo, né, uma militância, assim, reparável em prol da reforma, em prol dos direitos, né, isso, em prol das minorias, enfim. E isso nos entristece, né, que eles tenham ido, mas, por outro lado, a presença, a convivência com eles, né, eu acho que nos impondera, né, nesse momento tão difícil, dessa democracia solavancos que a gente vive, né, e num momento extremamente regressivo, né, conservador, né, aponta, de novo, para uma série de posturas, de movimentos que são segregatórios, né, que são excludentes, né, a nível do Estado, da sociedade civil, não é isso? E uma democracia muito jovem e frágil, meio assolavancos mesmo, a gente está construindo essa democracia, essa assolavancos, não é isso? É um absurdo, né, que, por exemplo, a situação de Marcos Vinícius mesmo, né, quer dizer, a forma, né, como foi, desvela, né, quanto que a nossa democracia é frágil, né, quanto respeita as pessoas e as posições políticas, né, ainda é um problema grave no nosso país, não é isso? Então, é, acho que eu estou muito contento, assim, de a gente estar dedicando a esse debate a eles, e saber que nós vamos precisar, principalmente, dos dois indeligentes que eles nos geram, né, sensibilidade humana, desejo decidido, né, isso é uma delinquência decidida, né, em prol da reforma, né. Bom, eu toquei nessa questão, né, da o que é a nossa formação social, o que é a sensibilização brasileira que a gente construiu aqui nos tópicos, né, e falei de democracia assolavancos, né, mas isso foi democracia pela metade, né, e de uma história que se constrói com muitas dificuldades, os avanços sociais são muito difíceis, né, isso, às vezes a gente gostaria, principalmente, quanto militante, né, que as coisas acontecessem no tempo da gente, é isso, no tempo da nossa vida, né, e a gente tem que saber que no Brasil isso não é muito possível, né, a reforma mesmo é um processo histórico, né, que vai durar dezenas, né, e, que sabe, até centenas de anos, né, principalmente em função desse momento agora, que é extremamente regressivo, né, e nós vamos ter que retomar uma série de coisas muito lá de novo, né, de uma plataforma, né, muito, muito baixa, né, por exemplo, dos direitos, né, apesar da S.216, de todo um corpo, né, administrativo, normativo, de proteção à portadora de saúde mental, eles estão ameaçados, né, cotidianamente nos últimos tempos, não é isso? É, a gente dizia, nossa, mas, parecia que tudo se encaminhava, não é isso? Que a coisa, afinal de contas, sentado nos trilhos, o que haveria um curso um pouco mais, eu não sei, só lá, pronto, não é isso? E, de fato, a gente, né, se prepara com um contexto que mostra para a gente o que, talvez, o que é a nossa, a nossa situação mesmo, o que é o nosso país, não é isso? E a gente lembra, assim, que eu acho que é bom contextualizar isso, não esquecer, né, gente, que, em 1995, uma pessoa foi morta, com um eletrochoque a seco, uma enfermaria aberta, né, em Barbacena, não é isso? Em 1995, né, Daniel Jimenez morreu espancado na frente de todo mundo, lá em Guararapes, não é isso? É, no hospital Guararapes, lá em Sobral, em 1999, não é? Então, assim, nossa, né, enfim, a violência que está sendo objeto as pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas, as mães, não é isso? As travas e as mães que fazem uso problemático de álcool e outras drogas. E a gente não pode esquecer disso, quer dizer, Barbacena, apesar de Irã firmino, né, nos põe a loucura, que não dá razão de haver essa tom, só foi me desativar, até o 90, que começou a desativação mais consistente, né? A gente tem que entender que o nosso país, realmente, assim, efetivar as coisas demanda, né, muita luta, né? E a reforma é um processo muito complexo, não é? Isso é um processo que tem matrizes, não é? Tem dimensões econômicas, políticas, legais, não é? Culturais, não é? Isso é um processo social, histórico, colossal, multidimensional, não é? E ele vai passar por esses solavancos mesmo, vai ser um processo de desenvolvimento que vai ser desigual e combinado, vai avançar em determinados momentos, vai regredir em outros, mas é o que a gente, óbvio que a gente não pode perder de vista essa, né, essa vontade decidida, essa vontade política de que, de fato, a gente tem que persistir, não é isso? que a gente não pode nem deixar regredir, né, o que a gente conquistou, nem muito menos transformar essa reforma numa reforma paga, insonça, que, de fato, burocrática, né, que, de fato, não venha transformar, né, a nossa relação, né, da loucura com a sociedade e que não venha trazer para os portadores sobre o ambiental e para os nossos profissionais também, não é isso? Ganhos, né, inclusive, tem o prazer, né, de estar trabalhando no serviço brasileiro da reforma, não é isso? Então, eu queria dizer isso, né, que é um processo complexo e vai ser mesmo, a gente, às vezes, se entristece com tudo que está acontecendo, mas, é saber que vai ser uma luta reída por muitos anos, dez anos de anos, não é isso? Então, essa a gente só queria registrar uma coisa, quer dizer, a nossa reforma, vamos lembrar aqui, não é isso? Avançou muito do ponto de vista de construção de serviço, avançou do ponto de vista legal, avançou, a 10.016, e não só ela, tira o portador de serenidade daquele estatuto de louco de todo gênero e incapaz perante a lei, né, da nossa realização no início do século passado, não é isso? Ele agora é um cidadão, portador de direitos e deveres, não é isso? É frágil, é frágil, como o que lê o Marcos lá no, 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 na questão judaica, né, avançar no plano da lei, né, e conquistar uma normativa, implica traduzi-la, levá-la depois para a realidade, não é isso? Nós temos que cotidianamente estar traduzindo esse estamento, né, legal, que diz que já eles são cidadãos, é na prática, cotidiana, e é uma batalha reída de todos os dias, não é isso? mas ao mesmo tempo está sempre muito ameaçado, né, esse estatuto legal que é grande, é transformador para o nosso país e a gente não tem a dimensão do que isso significa. Essa questão que a reforma traz de levar o cuidado para o território, né, de se aproximar o cuidado das pessoas, foi isso? Criar uma rede territorial, né, de saúde mental, né, que a portaria 3088 veio ratificar, né, que está lá na 10.216 e tal, mais que a gente possa fazer crítica a algumas coisas que a própria portaria trouxe, né, isso como, por exemplo, ratificar a presença das comunidades serapêuticas, dentro do corpo da nossa rede, da RAPS, da Rede de Atenção para o Sítio Social, o mesmo grande avanço, né, enfim, ela, mas ainda seria, é desigual a iluminada, avança, mas sempre ficam pontos que a gente tem que estar sempre, né, como uma espiral, resgatando, e tentando levar adiante novamente, não é isso? E é uma rede relativamente robusta, não é, não é essa a importância? Às vezes, é terrível isso, esses slides, mas vamos, passa para mim no slide, no slide 6, por favor. Se vocês forem ver, né, nós estamos, na verdade, isso aí é relativo em 2013, 14, mas nós estamos liberando hoje 2.400 CAPS no Brasil. É do Iapoca, ou Chuí, não é isso? É em Cabobró, é em Macaé, em Patinga, enfim, não é isso? Não é isso que o Brasil inteiro, é em Santa Renda, não é isso? O que uma distribuição pode passar? Que é razoável, ela tem uma certa uniformidade, isso é muito bom, não é? 368 CAPS, não é isso? Vou falar, mas os CAPS viraram ambulatório, mas os CAPS são um pouco empoderados, eu pensei, olha que problema ótimo, tá? O difícil mesmo, quando tinha nenhum, quando tinha 10, 20, 100, nós temos 2.400, é um ótimo problema, a gente, né, fazer com que eles se tornem serviços empoderados, de fato, respondam às necessidades do portador de sofrimento mental, que sejam distribuídos para o Brasil inteiro, não é isso? e que a gente possa, então, progressivamente, tornar os CAPS serviços que atendam ao portador de sofrimento mental grave e às situações de crise, como está previsto, né? Então, é um exemplo, né, tipo assim, olha, na nossa reforma, já não se trata mais, inclusive, dizer, ela pode acontecer, é possível a reforma? Acho que não há dúvida que é possível, né? Mesmo que a gente tenha que citar, citar para essas condições de possibilidade, dela ser efetiva, alguns locais, algumas cidades, não é isso? Mas algumas cidades, dezenas delas, mostram claramente que é possível, não é isso? Mesmo que você tenha em outras cidades, em algumas regiões do país, serviços pouco empoderados, pouco efetivos, que de fato não respondem, né? As necessidades do portador de sofrimento mental, não é isso? Acho que a gente tem que ter isso claro, né? Que ela é possível, não é claro? E ela está vivendo uma certa adolescência, em que ela está se perguntando primeiro, assim, o próprio que ela vai, qual que é a reforma que de fato a gente vai fazer? Uma das grandes questões que eu já citei, ela vai ser uma reforma burocrática, não é isso? Ou ela de fato vai ser uma reforma antimonicomial, efetiva, substitutiva, de fato, ou ela vai fazer, como em muitos países do mundo, uma série, muitas conciliações com o parque antigo, inclusive o monicomial. Não é isso? Nós vamos conseguir, de fato, fazer com que esta rede, se torne de fato uma rede substitutiva? É problemático, nós estamos ainda com 26 mil leitos no país, não é qualquer coisa, não é isso? E aí na esfera daquilo que muitas vezes é a porta de entrada do manicômio, que repõe o manicômio para o atendimento à crise, nós estamos muito frágeos. E é um problema real, a gente tem que estar às horas com ele. Nós titubeamos, inclusive, um pouco qual modelo a seguir, não é isso? Por exemplo, se a gente adotava como um novo modelo italiano como um todo, que adotava as enfermarias do hospital geral como um modelo de atenção à crise. A gente não pode esquecer porque isso é pouco falado. A Itália, na verdade, a imensa moria com os CAPS, elas têm em torno de 700 CAPS, na Itália inteira, mas também é um texto para a nossa população, em torno de 56 milhões de habitantes. A imensa moria deles tem menos de 70 CAPS, 24 horas, não é isso? Trieste e algumas outras cidades. Então, o modelo do vestido, na verdade, não foi hegemônico na Itália. O modelo hegemônico foi aquele que pensou para o atendimento da crise no hospital geral. Eles criaram, no período de menos de 20 anos, 5 mil leitos públicos, enfermarias pequenas de 15 mil leitos, não é isso? E a avaliação deles mesmo, recente, que esses leitos viraram em índio manicômico em muitos locais. Não é isso? E nós ficamos um pouco, é CAPS-3 que vai atender a crise? É leito, em hospital geral, é enfermaria, é leito de atenção integral em hospital geral? A gente acabou criando um sistema misto. Mas, ao mesmo tempo, todas as duas evidências desse sistema de atenção à crise, tanto o leito de hospital geral quanto os nossos CAPS, estão muito na dignidade, os CAPS-3. Nós temos 80 CAPS-3 no país, e concentrado aí nas 20 cidades. os leitos de hospital geral, eu participei durante um ano lá no Ministério como assessor na discussão dos leitos de hospital geral, de fato, os leitos de hospital geral não chegam nos 20 mil, dos de fato efetivos. Você tem um monte de leitos pseudo-leitos, leitos meio fantasma. Muitas vezes, por exemplo, antes da gente fazer a nossa portaria e discutir os leitos de hospital geral para a atenção à crise da nossa, na RAPS, o Rio Grande do Sul tinha feito lá um experimento de incentivar os leitos de hospital geral. Lá, por exemplo, só serviu mesmo para tentar sanear um pouco, segurar um pouco a insolvência dos pequenos hospitais do interior. Mas não eram leitos que efetivamente, na própria experiência deles, sustentavam o atendimento à crise e acolhiam o nosso usuário. É isso? Fora uma questão terrível na reforma que é um usuário nosso que além de estar em grande sofrimento, se estiver padecendo de uma condição médica que precisa de uma internação ou de um atendimento de urgência, ele vê as portas fechadas nas nossas UPAs, a experiência de uma rede tão robusta como a nossa aqui, isso não é realidade. É muito difícil que eles consigam entrar dentro de um hospital geral, que eles tenham a internação para cuidar de problemas clínicos que necessitam da tecnologia escolar. no resto do país, imagina, as nossas UPAs é... porque a nossa rede é robusta e tensiona, mas se a gente não fosse muito ativo, não entrava. As UPAs, regra geral no país inteiro, eu conheço bem, elas são totalmente opacas ao portador de suplementar. E é aquela história, mesmo aqui, às vezes abre a porta da frente e choca pelo... né, esse traço. É isso? Então, é um problema importante da nossa reforma. É... Outro problema, né, é... assim, os nossos serviços, é a ideia de que nós temos que... Eu sei que a carreira é longa, mas em ponderá-los. Outra coisa que são pouco ditas, não é isso? Bom, é... Trieste, que é a nossa referência, tem quatro CERSANS para 237 milionários, com mais recursos que os nossos. Tá? É um serviço que tem quatro a cinco psiquiatras, dedicação exclusiva, tá? Trinta enfermeiros, tá? Mais os profissionais do nível superior. Os serviços que têm esse preço, carregam muito na enfermagem, né? Eles têm em média de 25 a 30 enfermeiras mesmo, não são auxiliares em teste de enfermagem. É um pouco da tradição dele. São serviços muito robustos, né? Com um contingente de forças de trabalho e profissionais maiores do que os nossos CERSANS aqui, que são robustos, que são três, quatro vezes maiores do que que estão na portaria de três, três mil carros. Não é isso? Eles têm lá, então, um CERSANS para cima de mil habitantes. Nós aqui em Belo Horizonte estamos com um CERSANS para 250 mil, 300 mil habitantes. E somos a rede mais empoderada do país. Quando eu chego lá e falo, né? Qualquer estado, chego e falo o que a gente tem, não é isso? Treze carros, três, três, um, né? pode se comparar com o CERSANS, a gente trabalha, opera com um dono de quatro vezes menos recursos do que o CERSANS. Então, os nossos serviços têm que serem, eu tenho uma língua de slide, depois vocês querem, eu mando a ler os slides de vez. Para um distrito inglês também, que é uma reforma avançada, não é isso? Mais de 50 anos de realização, não é isso? O que um distrito inglês, 150 mil habitantes, tem, de recurso, é uma coisa impensável. além de um CAPS, que tem em média 120, 150 pessoas trabalhando, tem equipe assertiva para atender população de rua, portadores ornamentais que não, não chegam até a planta, tem equipe para primeiro surto, para primeira crise, tem equipe para atendimento domiciliar de crise. Então, é uma, fora, tem na sua retaguarda em torno de 20 a 50 leis, dependendo da região, de leitos do hospital geral. Então, se você compara com o que tem em Belo Horizonte, que é um paradigma de uma rede muito robusta, nós, teríamos, muito mais, profissional, que é respeitado, com o valor da sua força de trabalho, com a imensa moridazia, tanto em Trieste, na Itália, como na Inglaterra, dedicação exclusiva, não é isso? Então, nós temos muito que avançar. Não vou nem falar na parte de inclusão, de recorrer, de reputação psicossocial, não é isso? Bom, Trieste tem 22 cooperativas, por exemplo, só isso. A gente tem quatro núcleos de produção em Belo Horizonte, subicato, não é isso? É muito pouco se a gente comparar nessa área da reputação psicossocial. Nós vivemos um problema cotidiano no CERSTAN, que é a fábrica de exclusão, de segregação, não é isso? Existe. O hospício a consumava, não é isso? Mas ela está aqui na sociedade. Então, a quantidade de usuários nossos que perdem totalmente os vínculos, são totalmente segregados, não é isso? E que às vezes vão morar no CERSTAN, tem um produto de CERSTAN. Todos os nossos CERSTANs aqui tem um, duas pessoas que estão lá tendo que fazer do CERSTAN, não é isso? Uma moradia. A nossa moradia foi atada, o nosso sistema residencial foi atado à questão de estar cronicamente internado, não é isso? Não se previu que a gente pudesse criar residências, moradias, com essas pessoas que a fábrica de exclusão continua operando. Nós temos 500 e poucos, nem 600 serviços residenciais terapêuticos no Brasil, 5 mil e poucos leitos, traduzindo leitos. Bom, a Itália com 56 mil habitantes, tem 17 mil leitos de serviços residenciais com as várias modalidades. A Inglaterra perde 40 mil. Então, é uma esfera que a gente tem muito o que avançar. É isso? A gente tem que estar atento a isso porque é uma visão de mesmo muita luta, muito alto a se, de fato, enfrentar. E aí, eu acho que tem uma questão que essa luta vai ser reída e o objeto, o livro vai falar um pouco mais sobre isso, é o embate político que a gente, vou personalizar o embate político que a gente tem, pela frente, principalmente agora, para continuar essa luta. Porque, de fato, isso não está ótimo. Eu quero retomar isso há 30 anos, incluindo 30 anos algumas experiências, Santos, Inolados, depois Belo Horizonte, Campinas, Betinho, até ter um empuxo maior de criação de serviços que se deu de 2000 para cá. Isso aí, você tem uma linha ascendente. Está excelente se você pensasse numa curva de implantação dos serviços da reforma. Eu acho que se a gente continuasse no padrão que a gente estava em 50 anos, a gente estaria no nível da Itália pelas reformas mais avançadas. Isso é o nível da Inglaterra, do Reino Unido, não é isso? Só que nós estamos vivendo agora o risco de se meter esse avanço. E a gente ia discutindo, eu acho que assim, havia muito, entre nós mesmos na reforma, o embate entre Capes III e Leite Hospital Geral, ele era duro, não era fácil. Nós aqui pelo horizonte, um certo setor da reforma, apostando em Capes III, não é isso? Um outro se pôr de Dubiante, um outro apostando em Leite Hospital Geral, não é isso? Esse embate ia continuar acontecendo, mas de alguma maneira estavam postas as duas alternativas, não é isso? Acho que estava o cenário, até que esse embate nosso estava posto, não é isso? E era no sentido de progressão, não é isso? Implantar esse serviço, fazer um mix, por exemplo, não é isso? A gente situando o local exato e o papel do Leite Hospital Geral, numa rede que tem, por exemplo, nós necessitamos de Leite Hospital Geral, mesmo tendo nossos Capes todos estreitos, para funções muito específicas. Então, uma coisa, se você colocar no limite, não é concretitório. Mas agora, nós vamos ter que enfrentar essa conjuntura, não é isso? E nós vamos ter que enfrentar aqui alguns inimigos muito duros, eu queria registrar que isso, o que a BP está... A BP já tinha... Primeiro, a postura da BP é de negação do processo da reforma e negação do SUS. Nós não podemos esquecer certas coisas da história da relação da BP com a reforma e com o SUS. A BP abandonou, literalmente, assumiu de abandonar politicamente o processo de consultão da reforma em 92 na segunda conferência. Explícito, posição explícita. A BP manda, desde então, só o observador. Eu, depois da quarta, eu participei de debate com um próximo aqui da BP, vamos ver que é esquerda da BP, que tentou enfrentar o Antônio Geral nas duas eleições atrás. Mostra aqui, lá da safra do Raul, o Hélio Lauá. Passivei de um debate com o Hélio, logo depois da quarta, o Hélio, você pode ver, ele que é tido como a esquerda na BP. Não é isso? Ele manifestou de público, no debate na frente de todo mundo, o Raul dos exibentes deles, que o movimento de usuários era ventrílocor de interesses escuros, né? Ventrílocor de interesses escuros. E antipsiquiátricos. Já tem que falar isso publicamente. Então, você vê qual é a posição deles, né? Sempre foi. Quando eles construíram aquelas diretrizes, aquilo é um negócio, formalizar aquele documento, não tem referência em nenhum, na verdade, nenhum documento do AMS, não se respalda em nenhuma experiência de implantação da reforma decente em um país do mundo. Aquilo é uma criação ex-minílio da cabeça deles. É um negócio impressionante. Ele cita um documento lá que ficou clássico, que é do Graham Tony Croft, do Miquel Tancela, que foi trabalhado para o AMS para produzir um modelo, um desenho, de um sistema integrado e balanceado, mas só cita. Cita, eles não pegam uma linha sequer para esse documento, que ficou famoso, foi traduzido para o Brasil, não é isso? Ou seja, eles são o corpo criado a ex-minílio. E é curioso, vocês pegam lá o documento de 3D, que é de 2006, eles reeditaram ele agora, vieram uma lapidada nele aqui, um recalchutado, em 2014, virou o documento do CFM, um documento em uma proposta de reforma para o nosso país em confronto com a reforma do SUS. Não é isso? Então, veja, é um negócio que você interessa em cabeça, tem nomes para serviço, inventam um monte de serviços, dão os nomes, Campes, Cais, é um negócio assim, parece a reação, ainda dá nome, tem um monte de bichos lá que eles imaginam que sejam serviços ambientais, ainda dá nome, os nomes muito escalafobéticos, é isso? Mas, efetivamente, eu acho que tem que marcar que eles são mesmo, literalmente, na matriz, eles são, no fundo, apesar de dizerem, a fala no SUS, fala no 10.216, eles são anti-SUS, eles explodam radicalmente os mecanismos que o SUS criou para fazer política pública, eles não aceitam o usuário participando, eles acham que isso é um negócio de experts, são eles, e que o usuário, no máximo, pode participar, para escutá-los, não é isso? Mas não tem o direito de definir, discutir, definir política. Isso eles não conseguem denegar nos seus documentos, fica explícito em tudo que eles escrevem, não é isso? Uma posição anti-SUS, muito radical, como nenhuma outra de nenhuma sociedade especialista desse país. A ABP é seguramente a entidade de especialistas em medicina mais radicalmente conservadora e mais anti-SUS do nosso país. Se vocês me apontarem uma outra, que tem um nível, de namistosidade, de crítica, não é isso? De negação do SUS, eu queria ver. Mas, seguramente, há mais anti-SUS e, obviamente, anti-reforma. Não é isso? E eles estão em uma cultura favorável para o nosso coordenador nacional do Estado ambiental participar da formação do documento. Vocês podem ir lá e ver nos créditos. partíssimo da criação do documento que virou as diretrizes da ABP, ex-lírio, do nada, para ser o modelo de reforma brasileira. Então, esse confronto do SICAR tem disso. O enfrentamento que a gente já conhece é uma entidade que, de fato, nega a reforma, nega o SUS. E que se coloca agora de uma maneira muito protagonista. Ela está achando que, dessa vez, ela, de fato, consegue fazer valer a sua perspectiva. Ela está com um nível de vontade de poder como eu nunca vi. E nós temos que, naturalmente, nos preparar para isso. Esse é o momento, essa é a conjuntura, não é isso? E a gente só vai deter isso na medida que a gente, de fato, se a gente consiga reorganizar as nossas forças, não é isso? E, homenageando, né, Marcos Início e Rosemira para de Silva, a gente possa, Rosemira e Silva, a gente possa, de fato, resgatar o potencial de luta que o movimento antipaniformial tem, porque foi um dos poucos movimentos que isso não foi engolido pela progracia nos últimos anos e que mantém-se ativo e vivo. O movimento sem terra e o movimento de luta antipaniformial. A maior parte dos movimentos sociais e dos movimentos sindicais do Brasil foram engolidos pelas máquinas de gestão, não é isso? E, mesmo que muitos dos nossos militantes estarem sendo engolidos por essas máquinas de gestão, não é isso? Nos últimos anos, o movimento ainda mantém uma proatividade, mantém-se ativo, basta a gente ver o nosso 18 de maio, que mostra a força que esse movimento ainda detém. Não é isso? Um dos poucos que não se quer se manter vivos, não é isso? E que, de fato, tem uma postura realmente transformadora e revolucionária com relação às questões envolvendo a relação saúde-lucura, lucura-sociedade e a transformação da assistência via nossa reforma, sempre uma pessoa que é antipaniformial e é substitutiva. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigado. Então, nós agradecemos o Polito, eu vou passar para a Camila e depois a gente passa para o debate. Boa noite. Eu queria, para começar, dizer da minha sintonia com o pensamento, a vontade de homenagear esses companheiros. Acho que a gente vai citá-los algumas vezes, sim, mas tudo que a gente constrói de orientação para a nossa militância, a gente sempre, mesmo que de modo menos triste, a gente sempre volta a eles. Não é só para reiterar mesmo, o Osmeio e o Silva e o Marcos estão presentes mesmo. Eu queria agradecer a comissão do CRP pelo convite, agradecer a Lutz, pela apresentação, o meu bom Polívio também. Acho que algumas coisas que eu trouxe, Polívio, vão, de certo modo, complementar um pouco, dialogar com alguns elementos que você trouxe e dizer que eu estou aqui também para representar o Fórum Neuro de Saúde Mental. a gente pensou coletivamente alguns pontos para trazer aqui e dizer que, apesar desse contexto de tanto desafio e tantos problemas, é sempre uma oportunidade muito boa. A gente fica muito feliz de poder participar dessas conversas, porque a gente tem muita certeza, convicção, de que só com uma organização mais coletiva mesmo é que a gente consegue enfrentar esses desafios. sempre que estivermos um grupo discutindo, acho que a gente sempre traz novas forças de enfrentamento. E aí, eu acho que eu vou fazer uma fala, talvez, muito didática, eu não tenho alguma apresentação de visual, de PowerPoint, espero conseguir ser claro no que eu vou transmitir. Acho que eu vou ser muito didática, porque eu vou voltar um pouquinho mais detidamente ao documento da Associação da Luz de Psiquiatria, eu não sei se o público todo tem oportunidade de ler, de ver, então, assim, vou comentar alguns pontos e a gente vai depois vendo, assim, por que que a gente fez essa mesa, inclusive, pensou a mesa assim, a partir do incômodo que essa nota gerou, e aí a gente vai apontando o que que é a saúde mental que a gente defende, vou voltar um pouco nesses documentos e depois a gente vai seguir mesmo. Então, gente, assim, vocês não sei, quem tem oportunidade de ver, esse ofício que a Luz, né, começou a dizer, o Paulinho mencionou também, assim, é um ofício que, o número 68, que a Associação Brasileira de Psiquiatria escreveu no dia 25 de abril desse ano, endereçado ao ministro do desenvolvimento social, da saúde, aos gestores, né, governadores, enfim, que são uma espécie de recomendações, né, que essas entidades fazem, na verdade, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que nós estamos chamando, né, a BP e o Conselho Federal de Medicina são os principais órgãos que assinaram o documento, mas tem outras entidades também de especialidades médicas que também assinam. E queria também lembrar, assim, o Paulinho mencionou do coordenador de saúde mental, atualmente, o coordenador de saúde mental é o Quirino, né, Quirino Cordeiro Júnior, que é também vice-coordenador do Departamento de Ética de Psiquiatria Legal da BP, né, e que no dia 15 de fevereiro essa própria associação fez uma nota muito comemorativa da nomeação dele para esse cargo, né, de referência nacional. Quer dizer, de fevereiro, né, a abril, assim, é justamente o tempo, né, para a entidade poder ir se organizando, já que tem agora um coordenador nacional, né, que faz parte desse mesmo grupo, né, porque não deixar um pouco mais explícitos os pontos, né, que esse grupo quer defender e que o Olívio começou a dizer bem. Então, assim, eu devo dizer, assim, vou apresentar para vocês alguns pontos, inclusive me atendo aos termos que eles usam, tá, gente, porque, assim, para uma pessoa que tem uma militância meio construída, assim, né, a gente fica sempre muito preocupada, tem muitos pontos que são realmente muito, para dizer o mínimo, provocadores. então, assim, eles fazem um documento de seis páginas, tá, eles fazem uma série de considerações, se não me engano, assim, uns 30 parágrafos, falando primeiramente, né, basicamente, voltando várias vezes, à lei 10.216, que é a nossa, de 2001, né, que é a nossa referência legal principal, para pensar no cenário nacional mesmo, né, que é a lei que fala da diretriz, né, da assistência ao portador de sofrimento mental. Então, assim, preconizando, né, o que diz essa lei, a nota vai dizendo de todas as insuficiências da RAPS, né, que é a rede de atenção psicossocial, que o Poligo mencionou também, critica o fechamento de leis psiquiátricas, o sucateamento dos hospitais de custódia, em alguns momentos fala de uma certa prevalência de transtornos mentais, né, coloca lá umas porcentagens, assim, de quantos porcentos da população brasileira sofre de depressão, né, dependência química, fala de índices de suicídio, né, inclusive de uma porcentagem grande, assim, de fatos, né, de suicídios que poderiam ser evitados, quer dizer, citam isso, mas como o Poligo até disse bem, assim, não há nenhuma fonte, né, muito clara, assim, de onde eles estão tirando esses dados, enfim, fica uma coisa até engraçada, né, assim, parece às vezes meio fantasiosa, que critérios são esses, né, que referências epidemiológicas são essas, mas vamos seguindo, assim, né, além disso, eles falam que, para poder, inclusive, seguir o que essa lei fala, seria uma garantia legal que tivesse a presença médica 24 horas nos estabelecimentos de assistência, fala de como, né, aquele discurso médico, né, assim, de como que o transtorno, dos transtornos mentais trazem uma série de incapacidades e sofrimento para a família, para a comunidade, quer dizer, tudo isso a gente vai vendo que são os argumentos para construir a internação, né, mesmo que involuntária, como principal medida de tratamento. a nota fala também do funcionamento desses serviços, né, hostalais, criticando o funcionamento dos serviços atuais, ou seja, dos serviços que vieram, né, a se consolidar na rede substitutiva, dizendo que ferem a lei e que, nesses termos, assim, que fala-se de acolhimento para evitar o termo internação, mas que o serviço também é interno, né, não sei se vocês devem esse detalhe, e, assim, como que isso é de uma certa irresponsabilidade do Estado deixar que isso aconteça dessa forma, por causa dos riscos que trazem a segurança do paciente, né, inclusive, representa a ineficácia do tratamento. E aí, gente, assim, talvez, não sei se vai ficando claro para vocês, né, o tom, assim, ideológico, na verdade, que esse documento apresenta, quando o polívio diz de ser uma entidade, radicalmente contra o SUS, né, para vocês terem uma ideia, assim, não parece que a gente está aqui exagerando, né, tem um parágrafo, assim, eu vou citar, assim, um deles, considerando que, como um todo, o atual sistema de saúde mental gerido pelo Estado brasileiro está fragilizado, é ineficiente, de difícil acesso e até mesmo perigoso para o tratamento dos portadores de transtornos mentais e dependentes químicos, né, então, se não só contra, né, como, e aí, pula para o próximo parágrafo, então, assim, nem explicita exatamente de perigo, né, mas a gente vai deduzir. Mas, assim, colocando todas essas considerações, então, para poder falar da Política Nacional de Saúde Mental e que ela, essa política não pode representar a vontade de, a vontade ou a ideologia de um grupo que esteja no governo, né, isso também está nesses termos, assim. Então, as considerações são essas, né, acho que vocês vão sentindo, assim, como é que é o clima, né, assim, o tom desse documento e aí eles passam em seguida, então, para 14 recomendações, né, que vão ficar um pouco na defesa disso, né, assim, a princípio que a lei seja aplicada, né, que a lei 10.216 seja aplicada, mas considerando também as tais resoluções, que o Lido já disse, né, que o próprio Conselho Federal de Medicina colocou e que a Associação Brasileira de Psiquiatria também tem estabelecido, que a avaliação desses serviços deveria acontecer baseada em critérios técnicos, eles demandam maior financiamento de saúde mental, financiamento da rede, de saúde mental, maior acesso a medicamentos, extinção dos leitos em hospital geral, e isso, quando afirmam isso, ainda dizem que o portador, o doente mental que eles falam, né, assim, quando está no hospital geral, por todas as especificidades, a sua condição clínica, ele acaba gerando maior estigma para as outras, as outras pacientes de outras especialidades médicas, quer dizer, então estão dizendo que realmente é muito ruim, né, ter esse leito no hospital geral, esse é o argumento. Dizem também que a elaboração das políticas deve contar com o profissional psiquiatra e que deve se basear em evidências científicas internacionais, por exemplo, aí de repente ajuda a gente a entender quais são essas evidências, porque eles não as citam especificamente. Falam também da ampliação e aí eu queria destacar especialmente esses dois últimos pontos. defende a ampliação dos hospitais de custódia de tratamento para poder atender a demanda dos doentes mentais presos, esses são os termos, e que realmente o tratamento tenha como eixo principal os ambulatóis especializados, com atendimentos, profissionais, enfim, considerando o melhor custo-benefício e tal. fica claro, né, gente, o que é que a nota está defendendo. A gente teve conhecimento disso, a gente, assim, do grupo, do Fórum Mineiro, alguns de nós que estão defendendo essa política, a gente teve conhecimento dessa nota e ficamos pensando como proceder para poder responder à altura dessas afrontas todas. E aí, assim, tem um segundo ponto que eu queria trazer também, antes da gente abordar alguns outros elementos para a análise e tal, eu acho importante dizer que, em seguida, eu disse para vocês que a nota do dia 25 de abril desse ano, no dia 3 de maio, teve uma resposta formal que a gente teve conhecimento também, a nota técnica que o Ministério Público Federal fez responder esse documento pelo Procuradoria dos Direitos do Cidadão. E, assim, um documento muito objetivo, acho que eles conseguem, inclusive, não ficar se atendo a alguns desses argumentos que a ABP tradicionalmente apresenta, mas, basicamente, isso, em defesa da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, quer dizer, a gente não pode retroceder, isso que a gente já tem estabelecido por essa legislação da RAPS também, que a nota, e são os termos, que a nota da ABP ignora que as pessoas com defesa ambiental têm direito à vida independente, à inclusão na comunidade, à avaliação ao cuidado multidisciplinar, que é o óbvio, que é uma coisa que a gente também defende, que é uma afronta ao ordenamento constitucional brasileiro, e que esse órgão defende também quaisquer que sejam as decisões em relação ao FOMEC, o que já tem concretizado essa política e o que vai vir a surgir, que isso precisa passar por um diálogo não só entre profissionais especialistas, quais sejam, mas que também precisa considerar os conselhos das outras categorias, profissionais, a comunidade, usuários, associações, enfim, que precisa ser defendida essa construção coletiva mesmo, para melhoria desse modelo, enfim. Eles criticam, assim, exatamente essa intenção de segregação, que a nota apresenta, essa centralização, que se colocou no começo também, do poder médico, assim, como orientador central e decisivo mesmo de qualquer medida, enfim. E eles terminam dizendo isso, assim, que a rede extra-hospitalária precisa ser ampliada e não as vagas em hospitais de custódia, né? Quer dizer, eu acho que isso foi a primeira resposta, né, assim, mas eu acho que o Polito coloca bem, assim, esse contexto que a gente vive realmente é um contexto muito grave, né, e a gente também fica pensando, assim, o que fazer, né, como fazer, assim, inclusive nesse risco desse contexto democrático, fragilizado mesmo, assim, eu acho que não só pelo fato do coordenador nacional de saúde mental ser, né, uma pessoa que esteja ligada a esse grupo, a esses interesses, mas por toda, né, uma série de dificuldades que a gente tem passado, assim, eu acho que no dia que a gente for conversando, a gente vai precisar voltar a isso. bom, e aí, pra poder pensar, né, a gente tava no Fórum Mineiro discutindo alguns documentos, assim, pra poder ajudar a gente a fazer alguns resgates históricos, né, porque é isso, assim, a gente vai dando um passo pra frente, um pra trás, né, a gente perde militante, a gente ganha militante, a gente tem, como o Polito colocou, reforma um processo lento, né, problemas novos que surgem, a partir de um certo desenho da rede, né, então, assim, a gente precisa ir fazendo essas reflexões um pouco dinâmicas, né, assim, ver um pouco os pontos de partida, né, que a gente teve, assim, alguns referenciais históricos mesmo, né, que eu acho que sempre ajudam a gente a balizar um pouco, assim, esse momento que a gente tá, né, e aí, a gente, né, até a carne, os direitos menos fórum que estão aqui também, assim, a gente tava revendo uma cartilha que o sistema, o Conselho Federal de Psicologia fez, assim, na verdade foi escrito pelo Menelique de Carvalho, que acho que vocês conhecem, uma cartilha de 2005, que chama o novo direito do exportador de transitor mental, o alcance da lei 10.216, não sei se vocês têm conhecimento, assim, desse documento, né, ele é acessível, online, enfim, mas que, uma cartilha, assim, bastante dática também, assim, eles apresentam um pouco, assim, da, um certo histórico da evolução do direito constitucional, né, pra dizer como que, assim, essa dificuldade, assim, a gente tem uma lei que orienta, né, que é uma diretriz, mas é, não quer dizer que a lei existindo vai fazer que no cotidiano, né, as ações se passam, assim, da forma como está prevista ali, né, acho que isso o Olímpio já apontou também, então, assim, se a aprovação da lei 10.216 marca uma nova etapa, né, pela luta da cidadania, assim, uma nova possibilidade, né, de defesa dos direitos dos portadores de sofrimento documental, a gente vai vendo também, assim, como é que tem alguns riscos, alguns limites, assim, a própria definição desse campo de direito, quer dizer, vou citar, né, alguns pontos que os autunos trazem, assim, pra gente pensar mesmo, quer dizer, uma coisa que eu acho interessante, assim, quando eles falam, né, que tem um risco quando a gente vai tendo, né, toda mudança do Estado, né, assim, pra poder gerar as políticas públicas, né, essa coisa de distribuição de bens, de acesso a serviços básicos pra toda a população, né, assim, como é que a gente divide recursos e garante que uma população menos social, economicamente privilegiada também tem acesso, a determinadas coisas, como é que isso vai gerando também alguns riscos de burocratização, né, e os autores apresentam isso bem, assim, quer dizer, a gente vai, a sociedade moderna vai apresentando, né, algumas mudanças, assim, considerando esse sujeito um sujeito plural, né, assim, a gente precisa mesmo de diferentes áreas de conhecimento, poder ir pensando nessa implementação mesmo dessas políticas públicas, enfim, mas que tem um risco sempre presente de, dessa população, que é objeto da política, ser tomada como dependente, ou incapaz, ou menos capaz, né, os autores dizem isso, assim, que às vezes o próprio especialista que estiver formulando, né, alguns desses documentos, quer dizer, às vezes, nem seja inconscientemente, pode ser que se julgam, né, se julguem, né, um pouco superiores àquele público, então é um pouco isso, assim, a pessoa que entende o que é a verdade, que entende o motivo daqueles processos de exclusão, e que isso é a pessoa que está mais rápida a dizer o que é que deve ser feito, o que é que é bom para aquele público, né, e aí a gente tem, eu estou dizendo isso porque, assim, quando a gente trabalha nesse campo, né, das políticas públicas, assim, eu tenho conhecimento mais da parte da saúde mesmo, é um desafio muito grande quando a gente fala, por exemplo, de defender a autonomia dos usuários, né, que eles se empoderem, possam decidir também sobre o seu próprio tratamento, porque da forma como é colocado, né, a rede assistente, uma certa burocratação para garantir que a coisa aconteça, também coloca essa discrepância, né, como se essa pessoa não tivesse condições, não estivesse apto para dizer sobre ela mesma. É um dos problemas que a gente tem. Nesse documento, eu acho que, quando eles falam, né, dessa questão da cidadania, assim, que é importante para a gente pensar no contexto que a gente está, né, assim, se a gente não tem um governo, né, um grupo que está, né, gerenciando esse Estado, assim, que também se pausa pela cidadania, a gente não gera cidadãos, né, quer dizer, a coisa precisa ter essa troca, né, assim, a gente, acho que na hora que a gente abrir para a conversa, talvez possa explorar isso um pouco, se a gente não estiver num Estado democrático, a gente também não tem como gerar, né, possibilidades de ações em prós de uma democracia, enfim, acho que a gente pode voltar nisso. E, mais especificamente, em relação à saúde mental, né, que eu acho que esse documento traz para a gente, quando eles falam do, da mudança, né, que tem para o portador de sofrimento mental ser considerado, né, direito, né, um sujeito de direito constitucional, né, essa questão da problematização mesmo das internações voluntárias, assim, acaba que essa lei, assim, são dois pontos centrais, assim, né, que eu acho que a gente teria que ver, um pouco mais da questão do direito, isso mesmo, dois pontos centrais que ela vai alterar, que é isso da involuntariedade do tratamento, né, assim, na verdade, se tiver que ser involuntada, quem vai decidir por isso? E também, em relação à noção da periculosidade, que eu acho que, para a gente, né, poder ir fechando um pouco e voltar mais especificamente, assim, para o nosso ponto, assim, quer dizer, para esses autores, nessa cartilha, assim, a gente vê que o que eles estão, né, colocando é isso, assim, por toda a experiência que a gente vai colocando no Brasil, pelo processo da reforma psiquiátrica mesmo, assim, pode-se dizer que é a medida de segurança, ela é ilegal, ela é inconstitucional e que, na verdade, eles colocam nesse termo, assim, querer exigir, né, que um especialista faça um atestado de periculosidade ou cessação de periculosidade é, assim, um disparate, porque, na verdade, a gente não pode dizer isso nem de um total ou de um documental nem de ninguém, né, que não é uma coisa que tenha uma previsão, assim, né, nem controle, enfim, a gente, é, claro que a função do Estado, né, é fazer um certo gerenciamento, assim, de conflitos, de violência, enfim, mas a questão da periculosidade se coloca como um mito mesmo, né, e aí a gente tem toda uma tradição teórica, né, pelo Foucault, por vários atores para dizer o uso que essa noção vai tendo, né, como é que a ciência vai, ciência, né, assim, certas profissões vão respondendo a essa demanda, que na verdade é uma demanda social, né, e aí a gente tem a medicina e o poder judiciário que vão respondendo a isso, né, acho que é uma noção que vocês conhecem bem também. Então, assim, o que que é importante, né, assim, por que que a gente pegou esses pontos, assim, que o pessoal do direito apresenta bem, né, assim, acho que aqui no CRP mesmo a gente já teve vários eventos, né, assim, vira e mexe a um tema que a gente volta, né, para poder discutir isso também, assim, a experiência que a gente tem, por exemplo, do Pai PJ aqui em Minas, né, assim, todas as possibilidades de modulação desmedidas, enfim, acho que a gente vai fazer um certo arcabouço, né, assim, a gente não tem argumentos puramente ideológicos, né, a gente tem realmente resultados concretos, né, de uma prática que às vezes a gente vai precisando e alterando, não alterando, né, assim, fazendo acontecer, como o Polívio diz, né, cotidianamente, assim, conforme essa lei vai ser estabelecida, mas para poder demonstrar a possibilidade, dessas ações é um pouco diferente, assim, porque a questão é, você tem toda uma tradição, né, assim, de um, o que é o tratamento, o que é o tratamento da loucura, né, como são as medidas judiciais em relação a isso, mas é até bonito, assim, o jeito que esses autores colocam na F cartilha, porque falam isso, assim, existem determinadas experiências na sociedade que exigem mudanças de paradigma, né, e aí a gente tem que ir analisando, né, o nosso contexto social, assim, para poder apontar, né, os rumos disso, assim, então, quais são os eventos, né, que vão permitir que isso mude, enfim, e aí quando a gente pensa um problema, né, muito caro para a saúde mental, assim, que é como lidar com a liberdade, né, assim, que é um problema social, né, como é que a gente lida com a liberdade de todos nós, dos portadores de sofrimento mental e de todos, né, assim, e como que o Estado vai gerenciando isso, né, quer dizer, quando a gente volta, então, né, para poder fazer um link mais claro, assim, com esse documento da, eu estava dizendo, da ABT, a gente corre o risco mesmo, assim, de, enquanto especialistas, né, estar usando o argumento da própria lei para poder gerar uma situação de exclusão, quer dizer, aparentemente, dependendo do jeito que você olha, a gente está defendendo a mesma coisa, né, incremento da rede de atenção no saúde mental, ok, quem não quer, né, assim, a princípio, todos nós, os atores citados aqui, estamos defendendo isso, mas, a questão é como fazer isso, né, a gente, nós que estamos ligados, assim, ao, a luta antimanicomial, né, assim, a essa reforma que o político colocou precisamente, né, não é qualquer reforma onde ele se defende, né, porque, o respeito ao direito e a liberdade do usuário é o ponto central e do qual a gente não abre mão, né, jamais, então, assim, qualquer que seja a discussão, né, que estiver colocando isso em xeque, justamente, seja esse, o sentido, o motivo, assim, de conflito, de disputa, que a gente vai precisar acionar mesmo, né, assim, o que que são os nossos pontos, né, e, assim, o que que a nossa rede já tem demonstrado como possibilidade de ação mesmo, né, assim, para poder responder a isso. eu vou concluir, eu acho que, né, assim, acho que destacando essa questão, né, do muito da precariedade, desse problema central da internação, né, acho que se a gente for meio que pegar os pontos, assim, para poder continuar a conversa, assim, acho que a gente poderia, talvez focar nesses, né, se vocês concordarem, quiserem, enfim, e aí eu queria fazer um resgate, talvez até para dialogar um pouco, também, com a experiência italiana, né, a gente, sabe, dessa tradição, da importância que foi, a própria vinda do Basalha, essa experiência na Itália, assim, para poder começar o nosso processo aqui, né, na década de 70, e aí, para concluir, eu vou ler um pedacinho de uma citação que a Carla, até resgatou do Basalha, numa conferência que ele fez aqui no Rio, em 79, para dar um pouco um testemunho do que foi feito lá na Itália, né, e a gente volta para o nosso contexto, enfim, então, ele diz assim, o importante foi que demonstramos que o impossível podia tornar-se possível, há 20, 15, 10 anos atrás, era impensável que o manicômio pudesse ser destruído, pode acontecer que os manicômios voltem a ser fechados, e mais fechados ainda que antes, né, eu não sei, mas de qualquer forma foi demonstrado que se pode assistir a pessoa louca de outra maneira, e isso é importante pelo testemunho, não creio que o fato de uma ação conseguir ser aplicada em sua totalidade implica uma vitória, o importante é outra coisa, é saber o que se pode fazer. bom, eu acho que é isso, são esses pontos, assim, eu, talvez, Polívio, quando você foi apresentando, eu fiquei com as outras coisas, assim, até para, realmente, é o último ponto que eu quero dizer, assim, eu acho que talvez, não só aqui em Minas, né, a vantagem, vantagem, as condições que a gente tem de uma rede mais robusta, como você diz, assim, que acaba, né, em Belo Horizonte, mais especialmente, assim, sendo uma certa referência nacional, eu lembro da Rose mesmo dizendo isso, assim, que talvez uma coisa que tenha ajudado, né, contribuído para que isso permanecesse, fosse justamente a articulação dos movimentos sociais aqui com a gestão, né, então, assim, se vocês quiserem, a entrevista que a Rose deu lá para o Nelly em fevereiro, naquele programa que o Antônio Né tem em Salvador, que está na internet também, está no YouTube, né, ela diz isso, assim, porque o Nelly fica muito encantado, né, nossa, mas como vocês têm essas coisas legais em Minas, né, o Pai PJ, não sei o que, e a Rose diz isso, assim, né, assim, que o importante é isso, as gestões mudam, os governos vão mudando e tem sempre esse risco, né, de alguns passos atrás, mas, é, aqui a gente tenta, né, assim, sempre manter esse diálogo, né, essa presença do movimento social mesmo, né, da participação de usuários, familiares, trabalhadores, assim, para poder, inclusive, ela diz nesse tempo, deixar que a gestão regrida menos, mesmo que não seja muito parceira, né, do que a gente quer. e aí, gente, para a gente pensar isso, assim, né, não se trata de uma ideologia, né, quer dizer, a gente sabe bem que alguns segmentos, né, de direita, se dizem que não tem ideologia para poder, como se fosse, assim, defender argumentos explicitamente técnicos, né, mas a gente sabe que é completamente impossível dissociar a técnica da política, então, acho que, aí a gente conversa, né, acho que, espero ter sido claro, assim. Então, gente, para finalizar, então, eu tenho algumas considerações que eu acho que é importante a gente fazer, né, primeiro dizer, assim, que cada vez que a gente lê esse documento, eu acho que a gente podia colocar isso depois nos documentos para me avisar, né, para quem quiser ler, a gente vai achando cada hora uma coisa mais estranha, né, ele encaminha esse documento primeiramente para o Osmar Ter, que é o ministro do Desenvolvimento Social, né, depois para o Ricardo Barros, que é ministro da Saúde, engraçado que ele não encaminha isso para o coordenador de saúde mental, né, acho que não precisa, né, depois para todos os governadores e gestores de saúde, isso mostra um pouco essa questão muito conservadora, né, de desconsiderar a discussão que a gente vem fazendo também, que é essa marcação de gênero, porque a gente também tem governadoras, a gente tem gestoras, e aí, uma outra coisa, assim, algumas coisas que a gente tem que pensar que eu acho que é importante, tá, na própria escrita, o termo doente mental, né, uma coisa que a gente já aboliou há bastante tempo, trabalhar com política, né, de inclusão, que a saúde mental é a maior política de inclusão que eu conheço, né, trabalhar isso dentro das evidências científicas, né, então numa, eu acho que dentro de um patamar bem biologicista, né, desconsiderando toda uma construção que a gente vai fazendo há mais de 30 anos, quando ele fala que são ambulatórios especializados, e que o gap seria essa coisa intermediária entre o hospital psiquiátrico e o ambulatório especializado, né, e que poderia ser prevenido de cada nove, cada dez casos de suicídios, poderiam ser prevenidos com tratamento adequado, então o que que é isso? O que que é tratamento adequado, né, pra gente pensar um pouquinho. Lembrando que quando a gente diz de uma entidade, né, que não reconhece o SUS, a gente tem que reconhecer uma outra coisa, né, nesse país, todas, em todos os momentos, a questão dessa coisa de vigilância sanitária, de vigilância saúde, o país é 100% SUS. 75% utilizam o SUS como plano de saúde, e 25% são planos de saúde, que também são, vamos dizer assim, estudantes financiadores de muitas campanhas, políticas. Então a gente fica pensando assim, até que ponto, né, que tem alguns dados aí também que não interferem um pouco, só pra gente pensar assim. A gente tem que pensar que as recomendações que são feitas nessa carta, dizem assim, as portarias, né, que surgem, eles primeiro utilizam a nossa lei, a lei de 10.216, que foi um avanço, a gente sabe que não foi um texto que teria que ser o texto original, o texto que nós batalhamos, né, mas enfim, que é o marco legal que nós temos. Diz que essas portarias têm que ser corrigidas e complementadas. Então, o que que seria? Uma profissão interferindo na construção de uma política pública, né, quando diz que tem que se rever as portarias, né, outra coisa, fala que tem que aumentar o acesso ao tratamento medicamentoso. Bom, aí a gente pensa, tá, num contexto, tá, de 30 anos de Bauru, aonde a gente, né, tem a insígnia por uma sociedade sem maiores, uma construção de uma política que ela começa, né, de baixo pra cima, né, com denúncias de trabalhadores e trabalhadores, depois com usuários e usuários fazendo essa política, que tem essa reformulação, né, em Caracas, da restituação da assistência psiquiátrica nas Américas, enfim, que a gente tem uma legislação robusta, né, e aí acaba entrando em algumas pautas que a gente vem discutindo, né, não só a psicologia, mas muitos conselhos de classe, muitos sindicatos, muitos movimentos sociais, que é o ato médico, né, a gente vem discutindo isso e a gente vê esse ato médico sendo colocado aqui radicalmente nesse documento. A gente vê uma outra coisa também que a gente vem discutindo que é a patologia e a logização da vida, o excesso de medicamentos e essa estreita relação da indústria papacêutica com a medicina. Não é isso? Quando a gente pega DSM-5, que a gente não tem um dimensionamento nem pra mais nem pra menos, tudo que é um transtorno, né, e aí quando a gente pega, por exemplo, sintomas, né, que normalmente a gente identifica como sendo uma birra, né, infantil, e que ele vem com esse nome, transtorno disruptivo do humor, né, que é a birra, que vem o risco pré-psicótico, que são adolescentes com algumas atitudes estranhas, que são adolescentes que não têm uma atitude estranha, né, que quando você pega um luto e fala pra pessoa que em 15 dias, se ela não sai do luto, ela tá com um transtorno de depressão maior, aonde a gente vem discutindo isso, vem fazendo essa crítica no DSM-5, a gente vê uma consideração dizendo que a gente tem que ter acesso melhor ao tratamento medicamentoso, então é só pra gente poder pensar assim, quando a gente fala desse contexto econômico, desse contexto político, né, são algumas coisas que a gente tem que pensar. E aí, né, eu acho que a gente tem que abrir discussão porque a gente tem aí, né, claro pra gente, esse modelo médico centrado, esse corporativismo, a gente tem essas relações com outras lutas que nós enfrentamos, essa luta do ato médico, essa luta da patologização da vida, ela não é só da psicologia, a gente vem fazendo essa discussão na farmácia, né, o senhor da Chanta Lee, a gente vem fazendo essa discussão na assistência social, a gente vem no serviço social, né, a gente vem fazendo essa discussão em outros patamares que não é só dentro da psicologia. Então, eu acho que fica aqui uma provocação, né, pra que a gente consiga discutir esse documento, não só, né, nessa vertente do que está escrito aqui, né, considerando a lei federal, mas considerando todas essas outras coisas que estão implícitas aqui dentro, né, eu acho que aí a gente pode ouvir a verdade. E como que a gente vai poder discutir essas coisas? Onde a gente se reúne? Agora, vamos começar a discutir agora, depois se a gente ver a necessidade, a gente marca outros espaços. Eu acho que no momento de tanto retrocesso, de tantas perdas, esse retrocesso, neste momento, onde a gente tem um coordenador de saúde mental que ajuda a escrever um documento desse, desconsiderando toda uma política pronta e que vem sendo construída há quase 30 anos, eu acho que é uma coisa preocupante, é uma coisa que eu acho que a gente tem, hoje nós discutimos isso na Comissão Estadual da Reforma Psiquiátrica, dentro do controle social, dentro do Conselho Estadual de Saúde, porque nós vamos também ter um posicionamento do controle social e a gente vai tentar fazer essa discussão nos Conselhos Municipais de Saúde, porque, gente, isso aqui é sério, foi encaminhado para todas as prefeituras do Brasil inteiro, nesse documento. Até o pessoal daqui decidir alguma pergunta, vamos tentar se tem algum produto que permite? tem comentários? Tem comentários? Faz comentários. Só comentários, só posso me cair talvez, que ele vem fazer o tipo de pergunta que eu faço. Eu não tenho informação para digerir. Tem. Deixa eu fazer uma pergunta. Parece que agora, nos próximos dias 8, 9 e 10, vai ser discutido sobre uma discussão sobre o SUS-DH, será que isso vai ser pautado? Conferência? É. A partir de amanhã, ou até as 8, 9 e 10. É. É uma moção lá. Podia fazer uma moção. É. De 8 da manhã às 18. A partir de amanhã, 8, 9 e 10. Porque isso, tem que enfrentar isso aí, eu acho, em dois níveis. O nível que é político mesmo. É saber que tem mesmo questões de natureza política, de concepção mesmo, de mundo, de sociedade, de civilização, embutidas nesse debate para ver que, não é isso? É. Agora, no elemento básico mesmo, é isso. A democracia é uma construção, e a democracia, ela se consolida, não só com a forma como se gerencia o poder na sociedade, a relação civil-estado, não é isso? mas se pauta também por uma forma de relação e de funcionamento do Estado. O SUS é uma política de Estado. Ela é uma consolidação de uma série de movimentos sociais, não é isso? É. Ela se pasma num conjunto de leis e portarias que são do Estado brasileiro. Surverter esse, e a reforma, não é isso, se trata disso. Surverter essa hora, que no final das contas, é isso mesmo, eles têm uma nova reforma, uma nomenclatura, é porque aqui nós vamos ter que entrar lá no documento, diretrizes deles, que é o que funciona como um adendo a esse conjunto de recomendações que eles fazem. O documento, diretrizes deles, ele é claramente assim, eles criam, como eu falei mesmo, do nada, nomes de serviços, equipamentos, uma coisa muito clara, o hospital psiquiátrico tem lá um lugar, o eixo da rede que eles propõem é o Estado de Ambulatório Especializado, eu conheci-o muito bem, que foi, está instalado lá onde que é o Cersano do Oeste, que era do Inamps, é um lugar que não tinha nem cadeira para os usuários sentados. Tinha uma usina de fazer receita, isso é um ambulatório, um dos mais famosos do Brasil do período do Inamps, era o que é de Belo Horizonte, lá do PAM, ali onde está o Cersano do Oeste. Tinha uma fábrica de receitas, os pacientes, quando a gente começou a colher esses usuários para estar encaminhando eles, a primeira coisa que chamava a atenção dos usuários era olhar, tinha cadeira no consultório, e alguns perguntam, posso sentar? porque era uma fábrica de receita, deixava tudo empilhado, o médico ia pegando, você é fulano, tom, tom, era assim que funcionava, os tais ambulatórios especializados que atidia gente, que desconheciam as suas realidades, que vinha do sul da Bahia, toda Minas Gerais, não é isso? Então, esse modelo de ambulatório especializado de psiquiatria é um desastre total na nossa experiência e no mundo inteiro, é o eixo deles, eles propõem a persistência do hospital psiquiátrico, propõem a persistência de leitos para, em vez de propor residências, propõem persistência de leitos, no documento lá central, o livro de B3, leitos que estão cronicamente internados, propõem a manutenção desses leitos que segregam, estão lá, consolidando a segregação de pessoas, eles propõem isso, não é? Quando você só vê lá na parte de criança e de alfimador, isso vocês vão ver assim, é eufazinho total, um negócio que eles não conseguiram, inclusive, curiosamente, formular nada de concreto, são só ilações assim, várias, mas marcam a crítica, não falam uma vez sequer em CAPS-I, e não falam uma vez sequer em CAPS-A-D, ou colocam o CAPS-A-D quando falam na posição totalmente secundária, igual assim, colocam o CAPS-A-D como o Lourdes bem encontrou, o CAPS-A-D é uma coisa para fazer uma reabitação completamente abstrata, não é isso? então assim, olha, não tem uma coisa para essa política de uma entidade que defende mesmo a subversão, eles estão propondo mesmo, eles estão afrontando uma política de Estado, consolidada, eles claramente discordam e discordam como eu falei há muitos anos desde o final da década de 80, não é isso? do processo de gestão do SUS, das conferências, nem admitem isso de maneira alguma, isso fica explícito, não há conferência de saúde mental mais, a concepção deles. Então assim, os fundamentos todos democráticos do SUS e da reforma, eles nos atacam frontalmente, inclusive atacam uma política de saúde mental, não é isso? é que é uma política hoje de Estado, há uma questão para a gente como que a gente vai realizá-la, mas é uma política de Estado, do povo brasileiro, não é isso? Então, quando você vai analisar o documento de sua proposta, não tem nenhum, nenhum documento do OMS que respalda qualquer proposta deles, não tem, pega lá o Nova Esperança, um documento clássico, quando a OMS assume de realmente fazer reforma, em 2001, não tem uma linha sequer do Nova Esperança que dá respaldo a eles, a proposta do Estado. Nenhuma reforma mais robusta como a Europa e alguns Estados norte-americanos que têm experiências interessantes, respaldam as proposições deles. Então, é uma coisa que é da hora de falar que essa coisa é delirante, mas, em respeito aos delírios, não é isso? Eu vou dizer que é uma impostura política, intelectual, não é isso? as proposições deles, não é isso? Nenhum estudo sério, não é isso? Então, assim, é da ordem da impostura, não é isso? Eu acho que a gente tem que, então, lidar com isso, acho que, questionar do ponto de vista político mesmo, do significado político que essa, né, que esse conjunto de documentos desde as diretrizes, não é isso? Se propõe, não é isso? É uma coisa infeliz, eu sou médico, é meu prazer ser médico, é assim, eu sinto envergonhado, não é isso? coisa absurda, não é? A gente, às vezes, gosta da profissão, não é? O que quer, não é? Coloca, inclusive, isso, não é desde o ato médico, desde há muitos anos, os médicos, os colocam em confronto com o resto das categorias profissionais da saúde, é um absurdo, não é? Eu acho que, inclusive, não é irresponsabilidade dessas entidades. Nós temos centenas, dezenas, centenas, milhares de psiquiatras trabalhando no SUS, na reforma, não é isso? E eles, de alguma maneira, envenenam esses profissionais, não é isso? Para se confrontar com o processo da reforma, com o SUS, não é isso? Com a nossa democracia, porque o SUS é um constituto democrático, não é isso? Com a reforma, que é um constituto democrático, envenena os profissionais médicos a se confrontarem com as outras categorias. É um negócio, assim, absurdo, não é? Então, acho que, tem que dizer disso claramente, eu como médico, quero manifestar isso, e quero manifestar essa coisa arrogante de falar de evidência, que é uma bobagem, porque nós estamos vivendo agora um momento que as tais das evidências, primeiro, a nossa categoria, os psiquiatras, é a categoria, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a mais corrompida pela indústria farmacêutica. Desde um livro, saiu em 2004, da Márcia Anjo, que é a editora do New England, que ela traçou os laços dos psiquiatras, principalmente, com a indústria, e ela ficou escandalizada, e a psiquiatria, e a relação dela com a indústria, foi um eixo central do livro dela, falando da indústria farmacêutica. Acabou de sair agora, um livro, um sujeito, que é de fato, um cientista, é um sujeito sério, que é o Peter Gómez, que é a cofre, no Distantináculo, dizendo que os métodos da indústria farmacêutica que faz no geral, são métodos de crime organizado, e que as evidências, em regra geral na medicina, são pífias. Ele é um sujeito que é escrutinador de evidências, são pífias, principalmente, na psiquiatria. O que obrigou ele a fazer na sequência um livro, que ele deu o nome de Psiquiatria Mortal e Denegação Organizada. E ele vai, faz o livro, chama, Psiquiatria Mortal e Denegação Organizada. Ele diz que o conjunto das evidências científicas, não é na área da farmacologia, da psiquiatria, são totalmente frágeis, não sustentam a imensa maioria dos usos que a gente faz nos nossos medicamentos, e que, além, pior que isso, tem um colúio da academia, das grandes diversidades, dos grandes pesquisadores do campo da saúde mental com essa indústria. que chama de Psiquiatria Mortal. É um caso de respeito. Aí é uma crítica que eles costumam dizer. Ah, o Foucault é filósofo. Ah, o Basaglia é psiquiatra, mas ele é comunista. O Castel é sociólogo. Não. Então, isso não conta. Agora, esse texto tem que enfrentar um sujeito agora que é de dentro, dentro da ciência mesmo, que os pega por dentro, questionando de maneira radical o conjunto daquilo que eles chamam as evidências. não é isso? O Peter Goss, por exemplo, com relação ao antidepressivo, ele vai rastrear os estudos de antidepressivo e fica escandalizado com nível de fragilidade, de furo, de impostura científica, de falsificação mesmo de estudos. É uma coisa grave. Então, a gente, inclusive, eu acho que uma postura decente com a entidade de classe, inclusive, nós estamos em um momento que a gente tem que conversar mais, nem isso que a gente chama as evidências, que fica aí, levanta o pescoço e fala as evidências, isso é algo muito frágil, não é isso? Temos que aprender a conversar com outros, com outras modalidades de cuidar das pessoas, com outras iniciativas, não é isso? É o contrário, é isso, eles se tornam mais arrogantes, mais defensivos, e o Goss, o Peter Goss, depois de vocês querem, eu tenho aqui o versão em inglês e espanhol do livro, se quem quiser fazer golpe, eu quero divulgar esse livro, tá? É Peter, Peter, E-E-T-E-R, e aí eu vi um palavrão, é G-O, com trema, G-O, é isso, G-O, G-O, como eu falei isso, T, Z, T, Ah, fácil, é garantido, e está à disposição, eu estou fazendo questão de divulgar esse livro, estou discutindo com as residências de psiquiatria, toda semana um capítulo desse livro, tá? Porque nós temos que realmente assim fazer essas discussões, não é isso? Z, S, C-H, G-O, com trema, com trema, tem espanhol, não saiu a edição não, o livro sobre a indústria farmacêutica como crime organizado saiu em português, foi todo, chama indústria farmacêutica e crime organizado, tá? E saiu em português, também dele, e esse é geral, mas nós temos um capítulozinho lá, é o maior, nós somos homenageados nesse livro, já é geral, né? Quem quiser, óbvio, é dos dois livros, né? Quem quiser depois, eu encaminho, só deixar um e-mail aqui, a gente pode deixar no site, no site? Pode. Tem gente, hospedado no site? Não sei, como eu fiz, não sei se... Pode mandar por e-mail. Pode mandar por e-mail. Pode deixar o seu lugar no site, por que eu quiser, não sei, e aí, tem questões de direitos. É, e vai. Não, os direitos autorais, é só para fortalecer isso, porque eu acho que está na hora de fazer esse enfrentamento mesmo, em todos os níveis, tá? Esse enfrentamento que é político e também que é essa coisa que vem com essa arrogância que é baseada em evidências, não é isso? Essa coisa que, de fato, assim, é muito ruim para a categoria médica, inclusive, da forma como eles fazem, né? Eu queria ir já registrando isso, acho que é importante a gente falar, né? Só um detalhe, né? Não esquecer nunca, gente, eu, eu, olha, vamos pensar um pouco sobre nós, brasileiros, tá? E pensar nos últimos, nas duas últimas décadas, né? Nos últimos 15 anos que nós vivemos. Nós temos um problema grave na nossa sociedade, é de achar que o Estado pode tudo. O pensamento nosso, tanto de frente e direita, é claro, mas o pensamento nosso de esquerda acha que ocupar governo, por si só, as coisas resultam, tá resolvido. Eu acho que é uma experiência que nós vamos esquecer nunca dela, o fato que a gente paralisou o movimento social, tá? Foi, né? As pessoas tiveram uma crença, é claro que a gente tem muita necessidade, que a gente pode mesmo até delirar e fantasiar que ocupar o Estado, né? em um governo, dois, três, que as coisas vão acontecer automaticamente. Não é verdade, principalmente em países como o nosso, tá? as coisas não são assim, e a gente quase que desativou o movimento social. E agora nós estamos tomando aqui um revés, não é isso? Um novo intermedor, não é isso? E nós estamos um pouco paralisados para reagir. Eu acho que está paralisado porque a gente, de alguma maneira, burocratizou os nossos movimentos sociais. Poucos, como eu falei, se mantiveram vivos, um deles é o do Buta, felizmente, e em alguns lugares, né? Como a nossa que fala lá e o Antônio, não é do nosso, né? Mas é porque aqui a gente conseguiu manter esse nível. Não foi também no Brasil inteiro. Não é isso? Eu acho que isso, a gente tem que tomar essa missão, não é isso? Não basta, de fato, ocupar o governo no nosso país. As coisas, né? Se você não mantém a sociedade civil forte, movimentos sociais fortes, a gente vai continuar perdendo, né? Uma coisa que atrapalha o mundo desses movimentos é a violência dos protestos. Muita gente não vai mais a movimentos sociais por causa da normalização da violência. Eu estou discordando porque o que acontece? Muitas vezes, esses movimentos sociais, eles são atrapalhados pela grande violência dos protestos. Muita gente não quer ir mais. Muitos estudantes que iam para casas que ajudavam nos movimentos, a gente não vai mais. Profissionais, ninguém quer ir por causa da violência, gente. Quem quer se expor e aí você vai lá e acaba voltando machucado, vai para um hospital. Então, muitas vezes, esses movimentos, eles acabam sendo realmente banalizados. Esses movimentos, eles perdem força. Justamente por esse tipo de arco. Pessoas inconsequentes, né? Tem algumas perguntas aqui na internet? Eu tenho uma outra pergunta. Assim, eu queria entender, se alguém de vocês possa me responder, se essa nota que foi divulgada, ela é aberta ao público, ela é aberta para que outras instituições possam dar alguma resposta, porque eu acho que é de extrema relevância que instituições como psicologia, medicina, possam dar algum tipo de resposta, de repúdio mesmo nessa nota. Qual que é a posição de outras instituições? Eu queria saber como que funciona. Bom, eu acho que tem algumas considerações, né? É dizer que a gente está fazendo aqui o trabalho com a saúde mental há quase 20 anos. E a gente tem bons colegas, né? Mulheres, homens, psiquiátricos que estão com a gente nessa luta, né? E que são profissionais progressistas, né? De acordo com a reforma psiquiátrica, com o direito, né? Que a saúde é um direito humano fundamental. Agora, a crítica, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não está desconsiderando, eu acho que a crítica é a posição institucional, né? A essa lógica manicomial conservadora, né? De uma categoria profissional que, como, né? Você citou, né, Colinho? Ao longo dos anos se empodere e quer se empoderar fazendo com que as outras profissões tenham um valor menor na discussão, tenham um valor menor na construção das políticas públicas, né? Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto, como você chama? Ana Paula, o outro ponto, eu vou dizer assim, de uma forma muito tranquila, né? Porque eu acho que essas manifestações públicas é alguma coisa que a gente participa, porque é uma militância que o SUS também, principalmente, né? Que a gente tem que dizer que a gente não pode ter nenhum direito a menos, né? Essa coisa da violência é uma forma de esvaziar os movimentos populares, sociais e sindicais. Porque no momento que a gente vai pra rua, e eu, né, eu tô falando porque eu vou nessas manifestações, né? A gente vê claramente, né, que essa violência não parte de quem tá organizando esses atos. Não parte de quem tá ali querendo garantir direitos. Porque seria incoerente, né, você tá no lugar pra garantir direitos, você faz alguma coisa que vai esvaziar isso. Então, a gente tem que ter, às vezes, também, né, essa avaliação mais crítica, porque é muito fácil, né, a gente, alguém entrar, fazer algum ato de destruição pra isso ser acreditado naquele movimento. Esvazia o movimento, né, desqualifica o movimento. E aí, é uma forma também de impedir que a sociedade se organize. Agora, nesse momento, né, aonde a gente tá aí, né, com essa reforma da Previdência, porque a gente tem que pensar que, principalmente, para as mulheres, a gente trabalha cinco horas a mais por semana, né, dos homens, com salários bem mais baixos. A reforma penalista rural, sabe, o que que ela colocou como lei? Aquilo que a gente já se fazia, mas agora que virou lei, assim, virou uma norma, que o trabalho da mulher no campo, ele pode ser feito pra trocar por comida e hospedagem. Por moradia e comida, né, então, a gente tem que começar a ver o comum que a gente tá vivendo nesse país, né, aonde a reforma tinha que ser feita, que a reforma tributária, ela não é falada, mas a gente tem uma PEC de congelamento de 20 anos que a gente vai perder bilhões na saúde. A gente tem uma perda enorme quando você fala dos planos de saúde, dos planos populares de saúde, esses 25% que eu coloquei aqui, quem é que é o relator dos planos de saúde? Vamos pesquisar nos dedos pra gente ver quem é? Então, a gente tem que começar a fazer essa crítica maior, sabe, é uma coisa bem macro. E quando a gente entende, pega um documento desse, a gente vê que é um documento oportunista, né, pegando exatamente no momento de fragilidade, porque quando o Valencio, você lembra do Fora Valencio que nós fizemos? Quando a gente fez aquele movimento, a ocupação do Ministério da Saúde, a ocupação aqui em Minas, da Assembleia, que a gente fez todo esse movimento, a gente tinha uma resistência, só que hoje, com tanta coisa acontecendo, com tanta perda de direito, quando o Quirino, ele é indicado no Ministério da Saúde, eu acho que tinha tanta coisa assim, macro, pra gente defender, que acabou que a gente não se organizou pra dizer não ao Quirino, fora Quirino, não é isso? E aí a gente tava dizendo de outros foros que a gente tinha que fazer, defendendo o que a gente já tinha conquistado, na verdade, a gente tá na luta, não é pra conseguir mais coisa, é pra garantir o que a gente já tem, né? Então, assim, é esse momento político que a gente vive, né, de rasgar a Constituição, de rasgar a CLT, né, de pegar essa frase de democracia, que já foi falado aqui, deixava mais frágil ainda, então eu acho que é esse momento. Bom, o comentário aqui da Fabiana, Fabiana Souza, ela diz o seguinte, penso que a nota da BP também representa a apreensão da categoria médica quanto a perda de seu poderio no cuidado do louco. Está muito claro na minha região que quem sustenta os cuidados, os serviços bons de saúde mental não são os médicos, estão tendo, inclusive, seus lugares questionados. O bom cuidado é sustentado por uma equipe e quando ela é boa, ela, inclusive, tem direcionado mais o trabalho dos médicos do que eles próprios. Comentário da Odila Braga sobre o espaço de luta em defesa da reforma sanitária, a proposta, porque a Odila, ela coordena a comissão de saúde do CRP, ela é conselheira da região lá do Triângulo, tá? Então, sobre o espaço de luta em defesa da reforma sanitária, a proposta é nos encontrarmos na próxima reunião da comissão de saúde, quando que é a próxima? de sexta? Então, aproveita para convidar quem está aqui presente nesse debate hoje, quem está nos assistindo online, para essa reunião, para discutir a defesa da reforma sanitaria. E tem uma pergunta aqui para o Polívio, ela pergunta sobre o sucateamento do SUS e o uso que é feito para privatizar o SUS. Depois eu passo para você, acho que você quer falar alguma coisa também, né? Eu não vou resistir de conversar com uma colega que falou sobre essa questão do papel do psiquiatra, né? Da repórter. Exato, né? Vamos lá, acho que tem duas coisas que a gente tem que combater. Primeira coisa que, como é que eles envenenam os psiquiatras, né? Eles tentam, eles tentam assimilar ao psiquiatra enquanto profissional singular, não é isso? O médico à psiquiatria enquanto instituição. Eles fazem um discurso que quando nós fazemos a crítica à psiquiatria enquanto instituição, não é isso? Nós estamos fazendo uma crítica ao médico, ao psiquiatra enquanto profissional. Esse é o mecanismo que eles usam para estar nos envenenando, não é isso? que há uma diferença enorme em contra... O que é? Foucault nos ensinou isso, né? Númeras vezes, né? Isso. O que é a instituição da psiquiatria, que não é uma instituição, enfim, para além da medicina, não é isso? É uma instituição social de poder, né? Que tem a ver com a biopolítica, com a formação e produção de subjetividade, né? Em dadas formações sociais, não é isso? O que é o profissional singular, não é isso? E muitos jovens psiquiatras se deixam melhorar por isso, né? Então, acha que, na verdade, a reforma é que a gente está questionando os questionando enquanto profissional. Enquanto pessoas simuladas, né? O que não é verdade, não é isso? As pessoas simuladas, a gente as questiona, questiona, é mesmo quando tem que questionar, é olho no olho, na prática, ali ou lá, quando está trabalhando com você, não é isso? Outra coisa é a instituição, né? E outra contrafação que tem no discurso deles, é que nós somos a reforma psiquiatricida e o psiquiatra perderia poder dentro da reforma. É uma palela isso, é uma mentira deslavada, tá? Um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando a reforma, infelizmente, é a falta, mas também o fato de que muitas vezes se depositar no psiquiatra, via, né? Porque nós fazemos a discussão da medicalização, fazemos a psiquiatraização da medicalização. muito profissional do salário mental não médico são os primeiros a exigir e querer que se medique, que se medique na lógica da contenção. É isso? Colocando, então, o psiquiatra, o profissional médico no centro do cuidado. É isso? Isso é terrível, tem que dizer que isso acontece. É isso? Então, não há que se registrar isso. E aí, o contrário, o psiquiatra fica mais poderoso. Não é isso? Ele se torna mais poderoso por essa lógica em que todo o destino de um projeto terapêutico é depositado na medicação. Aí, é claro, ao contrário de perder poder, ele se torna mais poderoso. Não é isso? E o que a gente queria que nós dissemos para ser isso. Não é? A gente queria oferecer isso, aquilo que eles podem oferecer da maneira mais específica possível para aliviar o sofrimento das pessoas. Não é isso? E a gente sabe que no campo da saúde mental uma série de intervenções no campo psicossocial, no campo psicológico, psico-teral, tem um impacto muito maior na linha do sofrimento das pessoas que o medicamento. O medicamento tem um lugar bem preciso. A gente não pode esquecer disso. E o conhecimento, a ciência, tem um lugar preciso. Acho que a gente tem que comungar com o Galileu, na boca do Brecht. Ele não sabe se o Galileu Galilei disse isso, mas o Brecht, ao encenar, ao criar o Galileu Galilei, disse que o papel da ciência é aliviar a canseira e o sofrimento da humanidade. Não é isso? O medicamento tem o seu papel nesse sentido. O profissional médico tem o seu papel nesse sentido. O seu papel tem esse conceito, tem esse conceito. Então, acho que esse debate a gente pode cansar de fazer. Quanto a essa questão do sucateamento do SUS, o inspetor está acionado há muito tempo, acho que é mais um capítulo da tentativa de desqualificar e sucatear isso. Uma área que a gente fez, porque eles sabem, a gente não pode esquecer de uma coisa, gente. Nós fizemos o quê? Uma invenção de uma política pública. ao fazer isso, os processos que a gente desencadeia, muitas vezes, pode ser o nosso controle. Você desencadeia processos que são muito complexos. E a gente, por isso que eu falo, a gente ainda é vulnerável, é despeito de experiências como o Basal mesmo diz. Às vezes, algumas experiências que dizem claramente que não vamos recuar. Porque se mostraram extremamente pujantes e deram certeza para a gente que mesmo que haja muita fragilidade em muitos locais do país, em muitas cidades, em muitos serviços, vale a pena apostar. É isso. Como o Basal está falando literalmente da experiência que começou em 1974 em Trieste e que mostrou para eles que a Borísia não foi um processo mais complicado, mas aprenderam em Borísia como fazer e fizeram bem em Trieste. Olha, não há como retroceder. Não há dúvida. E hoje, assim, a gente pode dizer muito claramente que não há dúvida. Não há dúvida. Nós temos isso. nós temos que também ter capacidade de reconhecer o que é que está frágil, vulnerável. Não é isso? Mas não há dúvida que a reforma é possível. E aí, mais um capítulo da tentativa de desqualificar, adorar e zucatear, a política pública talvez mais cidadã que o nosso país já produziu que é o SUS. A gente começou nas coitadas da conferência. Não há política pública que tenha um conteúdo de cidadania, de participação social, de protagonismo que é o SUS. Eu acho que a gente tem que ser firme nessa defesa. Eu queria registrar e aqui ombrear com ela nessa preocupação. Boa noite aos colegas e aos palestrantes e à diretora da mesa, Lúcia. Meu nome é Luiz Balbi. Eu trabalho no sistema prisional há oito anos e com uma carência também de técnicos lá não tem psiquiatra. Somos nós psicólogos que enfrentamos esses desafios para as pessoas que demandam por investimento de saúde mental. E esse comentário até agora que foi tecido, ele me suscitou uma leitura que eu fiz há algum tempo atrás de que se os psicólogos são desvalorizados financeiramente através do salário em função de um sistema capitalista que não tem interesse nessa profissão. Enquanto é partida, eles remuneram muito bem o profissional médico. E ao longo desse meu trabalho no Estado, eu vou observando como que as políticas também de salário são diferentes para os médicos e diferentes para os psicólogos em diversas situações em que se vê setores ameaçados de não ter o profissional. profissional. Então, o profissional psicólogo, ele realmente é inferior ao profissional médico, se for considerar esse ponto de vista pelo qual o Estado se apropria para poder dizer quem é mais importante e quem é menos importante. Nós, psicólogos, por nossa vez, nos tornamos importantes pelos nossos investimentos profissionais, nos fazemos presente e realizamos um contrapeso, digamos assim, com relação a essa situação que é imperativa no capitalismo. Nesse caso, eu queria, eu quero perguntar sobre como negar essa desvalorização do capitalismo com as profissões de áreas humanas, que não é só o psicólogo. Qualquer profissão de área humana, ela é desvalorizada. A assistência social também passa a vir essa mesma questão. Então, na saúde mental, que enfrenta-se esse dilema, que é antigo, que nunca acabou, que em alguns momentos, como agora, aparece mais, porque foi redigindo o documento e esse documento foi distribuído e teve conhecimento público, mas tudo isso que está nesse documento foi venciado, eu creio, muito provavelmente, por todos os profissionais da saúde mental inimigos de situações de diversas maneiras. e eu estou entendendo que as respostas que deveriam ter sido interessadas ao longo desse tempo, muitas delas podem ter sido negligenciadas. então, nessa condição, eu também vi que, eu vi que, eu tive aqui uma ideia de que, se a política pública faz o atendimento um a um com a participação do usuário, isso também não interessa ao capitalismo que vislumbra como a homogênia, o tratamento igual para todos, e já numa situação como essa que coloca o psiquiatra no centro das decisões, esse tratamento já teria esse perfil de fazer a homogênia para todos, para todas as pessoas com o mesmo tratamento, ainda mais quando há reivindicação de ampliar as possibilidades do acesso ao medicamento. E aí, eu queria, assim, comentar, Poligo, sobre a relação do DSM com essa situação mais ainda segregados, mas eu estou entendendo que ao contrário, eu estou entendendo que o usuário ficará mais segregado é caso esse pleito dessa associação de psiquiatria venha a ser consolidado, porque vai tirar de uma um para um coletivo, então, e vai somar ainda com uma massa de pessoas alienadas que não sabem o que querem, que não sabem o que fazem, que não sabem para onde vão e que nem sabem o que estão vivendo. Queria comentar mais esses aspectos, assim, que eu trouxe. São três aspectos que me chamaram a atenção aqui, é que tudo que você falou sobre medicalização, eu ouvi na palestra de TDAH. Eu queria propor que a gente fizesse um congresso que não durasse um dia ou até dois sobre medicalização, porque o TDAH, o pessoal das escolas estão passando pelo mesmo problema. Nós precisamos estudar muito esse lance da medicalização, e essa ligação com a indústria farmacêutica. Eu li aquele livro A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos também é assustador. A outra coisa que me chamou a atenção é que no meio dessa bagunça toda o SUS aceitou yoga, musicoterapia, como é que isso aí pode ajudar? Porque o que nós precisamos é de um outro conceito que seja saúde mental. A gente fala demais de saúde mental, mas a gente só fala de doença. Nós temos que ter um conceito de saúde mental para confrontar esse conceito médico de que saúde mental é uma coisa que nasce no corpo. A gente não nasce doente, a gente adoece, porque o ambiente adoece a gente. Uma sociedade doente, dividida em classes sociais, adoece as pessoas que nascem nela. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estudar, principalmente, essa questão da sociedade de classe. Como é que é a doença de cada classe. Tem um livro chamado Neurose e Classes Sociais, que eu li há muitos anos atrás, que eu também achei excelente, sabe? Nós temos que trabalhar em cima disso. O que a gente chama de saúde? Vocês veem que, na verdade, o debate puxa o outro. Isso amplia, porque tem muitas coisas em questão. Toda essa norma, que é uma posição de uma entidade, na verdade, nos convoca a pensar o campo da saúde mental como um todo. Acho que esse é o desafio. Essa questão da medicalização mesmo é o que? Não é isso? Não tem encabimento. Estão pegando aí o uso dos estimulantes, você não está dizendo que deve ter a gara. Primeiro que, assim, você patologiza com a... É uma curva de gauss, né? Atenção e atividade é uma distribuição de curva de gauss na população. No fundo, nós estamos colocando dentro da curva da área dos que seriam doentes, não é isso? pegando aqueles que, na verdade, muitos... Você está estreitando, né? O sino da curva de gauss, não é isso? E isso tem interesses muito claros com a indústria farmacêutica, muito evidentes, não é isso? Os critérios agora, nós estamos esperando o CID-11, não é isso? Mas o DSM-5 claramente já ampliou os conceitos para diagnóstico do déficit de atenção e da atividade. Você só podia fazer o diagnóstico se a criança tivesse manifestado alguma coisa de muito grave antes dos 7 anos, ampliou para 12, né? E reduziu o número de critérios de diagnóstico para 12. Então, nós vamos ter aí um efeito de uma avalanche de novas pessoas que vão ser medicadas, né? Medicalizadas, em função do afrouxamento dos critérios de diagnóstico. Sem contar que, se nós formos debater muito francamente, o próprio conceito, o próprio critério de diagnóstico, as próprias diretrizes de diagnóstico do DTH, elas são totalmente questionáveis. Não vou dizer que não tem alguns garotos, né? Que em função, até no processo de desenvolvimento mesmo, de um certo atraso, 2% da população, segundo a estatística. 2%. Já previsão que do Pablo Allen Francis, que foi o cara que dirigiu o DSM4, que vai 10%. 10%. Então, assim, nós estamos nesse ano um novo período que, com grandes interesses da indústria, obviamente, é isso? De pacotização da vida, né? Exato. De medicalização por consequência. Eu acho que isso merece mesmo uma discussão séria, uma reação esse dinamarquês, que é o Peter Goetz, ele vai nos questionar, mas é um absurdo, ele vai rastrear, isso já não é novo, a taxa de suicídio adolescente e adulto jovem tomando ano depressivo. Você tem um excesso de morte, de 14 mortes, a cada mil garotos tomando ano depressivo. a cada mil que estão tomando suicidam mais do que os seus correspondentes que não estão tomando, serem 14 suicídios a mais. É uma coisa que também está necessitada, não tem jeito, não é isso? Não tem lá uma explicação muito clara disso, mas, estatisticamente, não tem como se confrontar com a cidade. e aí você vai ver os indústios que tem da indústria nessa avalanche que foi empurrar para a nossa cultura, para nos empurrar aos ano depressivos, de coisas escandalosas. O tal, vocês vão ver, o tal do citaloprã, ele, na verdade, é o citaloprã velhinho. Eles já sabiam que tinha duas moléculas e que uma delas é ativa, só a porção leva dela. Eles estavam perdendo, tinham ver a patente, eles tinham esse pulo do gato, eles separaram a molécula, enfim, esse citaloprã já está no citaloprã e lançaram como novo remédio. Tem coisas desse nível de embuste. A forma como se impôs o uso da floxetina, gente, passou pelo governo americano, para o Bush. A forma como foi feita, ele conta, como foi feita na Dinamarca para impor o uso da floxetina, que eles chamam de um irritante do sistema nervoso central, não sei o que se chama de floxetina, não é uma depressão, é irritante do sistema nervoso central. É uma coisa escandalosa. Então, acho que a gente, esse debate, nós estamos puxando aqui esse debate, e temos que fazer, tem que ampliar mesmo, por detrás dessa discussão aqui, tem que ter um outro grande debate. E aí você aponta, você trabalha no sistema, eles estão propondo não só a manutenção, do manicômio judiciário, contam sugerindo que se abriam, não é isso? A conta correndo do mundo, a Itália acabou agora, no ano passado, a gente, fortemente, bater no outro mundo, no hospital, no manicômio judiciário, e, tal como fez com os hospitais psiquiátricos, eles estão lá em pleno processo de acabar com o manicômio judiciário. E nós temos experiências belíssimas aqui, que nos autorizam a dizer que nós temos que persistir nesse objetivo, para a PJ, que o Lila falou, e tantos outros, não é isso? E eu acho que é outra discussão que nos cabe, que eles estão, algumas coisas que eles colocam no documento são inclusive de provocação pura mesmo, são tipicamente provocadoras, essa mesmo é uma delas, é uma provocação a todo o debate que a gente tem feito de como melhorar é isso? Não só o cuidado, mas as canções, enfim, ao portador de sofrimento de sofrimento mental que, em um momento infeliz da vida, acabou ficando referido à lei. É isso? Então, acho que o bom aqui, eu estou vendo aqui que nós estamos simples, é disso que a gente precisa, entender o contexto que a gente está, ampliar o debate, saber localizar as questões que de fato tecidem, que são estratégicas, porque é dessa forma que a gente vai passar um momento. Antes de passar para o Turilo, eu só vou dizer, respondendo o que ele perguntou, que há mais ou menos uns dois anos, nós criamos dentro de uma semana que teve de saúde mental lá na UFMG, o Dispatologiza BH, que é um movimento que começou em Campinas, com a Cida Moisés, que é uma pediatra também em Campo, e a Cicida Polares, que é uma educadora. E aí, a gente tem uma mesa lá para poder falar sobre essa relação da saúde mental com a medicalização. E aí, nós criamos lá dentro essa discussão aqui em Minas. só que ela ficou em alguns eventos que não foram próprios, e há mais ou menos 15, 20 dias, após o simpósito que teve em Varginha no Brasil de Minas, essa questão surgiu de novo, e a gente montou um grupo, a princípio, mais com profissionais de Varginha, mas agora já virou um grupo mineiro, já é um grupo pelo WhatsApp. E a gente já está pensando... Oi? Depois você me passa os seus dados, e aí a gente começa a discutir. E aí, esse grupo, que já tem um grande grupo de pessoas realmente de Varginha, mas tem muita gente também no Estado, a gente já está pensando no primeiro seminário mineiro sobre a despatologização da vida. Porque a gente tem que pensar nessa coisa, que inclusive o Cifarbílio, o Cifarbílio, o Cifarbílio também, farmacêutico e psicólogo, o Cifarbílio, que é o sindicato de farmácia de Minas Gerais, fez uma pesquisa há um tempo atrás sobre o clonazepam. E a gente tem uma cidadezinha pertinho aqui da gente, que é o Bofim, que é o maior município brasileiro, com o maior índice de concentração, de indicação do clonazepam. É isso, Sebastião? Depois você podia falar um pouquinho disso. Então, o CQC fez o programa. O CQC fez, fez o programa lá. Então, eu acho que essas coisas fazem a gente repensar nesse momento onde tem uma proposta de aumentar o acesso a medicamentos. Se é uma discussão que a gente vem fazendo justamente pelo excesso do uso. Então, eles estão querendo colocar, disponibilizar mais o uso. Então, eu acho que entra também outras questões aí que são de outras lutas que estão em vista no documento. A gente tem que ver o que esse documento traz. e aí, eu acho que é isso. Tem todo mundo aqui convidado e convidada a fazer parte com a gente dessa discussão porque a gente tem que trazer a tona essas coisas. Agora, eu vou passar para a turma. Não, não tem ainda não. Não é reunião. É um grupo de discussão pelo WhatsApp e a gente já está pensando na construção de um seminário mineiro para poder discutir essa coisa de espatologização da vida. Porque a gente tem um alto índice de crianças usando vitamina e aí com diagnósticos muito simplórios porque na verdade não são diagnósticos, escolas encaminhando muitas crianças para serem medicadas e aí já chega lá assim já dizendo o que a criança tem que tomar, inclusive. E o clonazepam que você já lê na Búrra do clonazepam do Bíblia Antri? Alguém já teve essa possibilidade de ler? Não sei se você concorda comigo, mas a única coisa que ele não promete é por ar bicho de pé porque o resto é tudo. O clonazepam é uma medicação fabulosa. É para tudo, para todos os casos. Então, a gente tem que começar a discutir isso. Não só isso, mas também o tanto que a sociedade impõe para a gente alguma coisa. Às vezes, a questão nem é nossa, não é nem da pessoa. É uma questão que está lá, posta, e aí aquela pessoa é medicada, localizando no corpo da pessoa alguma coisa que é de uma ausência de política pública, que é um fato que aconteceu naquele lugar e a pessoa começa a ter sintomas ansiosos, depressivos, qualquer outro sintoma, e aí é localizado no corpo da pessoa alguma coisa que pudesse dar conta disso que está lá fora. Então, isso também é um outro fato que a gente tem que discutir, que a gente patologiza tudo. E essa busca incensante pela felicidade. E também a cultura que a gente tem, porque tem isso também, a gente vai em médicos, a gente não sai de lá com uma receita na mão, o médico vai embora. Então, a gente tem que começar a desconstruir esses conceitos, começar a discutir isso de um outro jeito que não é o jeito que está posto. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Sebastião, compõe a diretoria dos sindicatos farmacêuticos, também compõe a diretoria dos sindicatos psicólogos e psicólogos. E sobre essa questão do medicamento, é importante a gente ter a clareza do que é medicamento e do que é remédio. Então, assim, essa clareza, e aí, até para contemplar essa fala da cultura da medicalização, a avó da gente, a gente atrasa isso da avó, tem que ter um medicamento, tem que ter um remedinho ali para resolver o problema. Então, para tudo tem que ter medicamento, ou eu posso falar assim, para tudo eu vou precisar de um remédio. É uma distinção. E a grande questão que a gente trabalha e analisa é da relação que se estabelece entre esse objeto chamado medicamento e o sujeito e o sujeito que faz uso dele. Então, a indústria farmacêutica, eu até, Polipe, eu achei que a infectologia tivesse, oferecia a indústria farmacêutica que produz os antirretrovirais, os antimicrobianos, ganhasse, lucrasse mais com a venda dos medicamentos, parece que a indústria que trabalha com os medicamentos da saúde mental é que fatura mais. Então, a indústria farmacêutica ela vai estar influenciando a prescrição. A gente vê aí os congressos que são promovidos pela indústria farmacêutica, são congressos que atraem qualquer profissional. Então, eu acho que é bem claro, para a gente pensar a questão da saúde mental, queremos, e assim, um dos enfrentamentos, eu acho que passa pela questão da representação social que o sujeito faz do processo de saúde e doença, é importante ter bem claro essa relação entre esse objeto chamado medicamento e o sujeito que deve fazer isso. Oi, boa noite. Meu nome é Iara, sou estudante de psicologia atualmente da ONG e eu tenho uma pergunta, uma questão que eu gostaria de ouvir a respeito para a gente da turma, que como estudante, eu vejo todas as nossas ações aqui que nós estamos vivos, a outra tinha que combinar os casos vivos, mas eu vejo a outra tinha que combinar o morro na universidade. Eu vejo muito pouco uma mobilização, eu vejo um aluno médio de 4º período da psicologia não vai saber que existe liberdade na turma, não vai saber de cirurgia de maio, ele vai ter escutado uma vez em uma aula de um professor que é a luta de manicomial e como é difícil entrar e atrair pessoas para esse movimento, para essa ideia, porque eles enxergam, é enxergado na verdade como uma ideologia, uma ideologia da esquina, não uma política pública considerada, falta muita informação nesse sentido. E eu queria me resolver um pouco mais, porque eu imagino que vão ser possíveis soluções, mas eu sinto falta desse debate sobre contraer os futuros psicólogos que deveriam ser a massa desse movimento, eu imagino, para a luta de manicomial. pode eu só acrescentar uma questão aqui, que é um curso? Então, eu sou o meu nome é Pedro, também sou estudante de psicologia, eu só conheci a luta e tudo mais, porque do meu interesse em saúde mental, eu sou da liga de saúde mental, da liga para dentro, e aí, a minha questão para o luta de manicomial é o seguinte, minha cidade é Nova Lima, aqui do lado, e lá, eu não tive uma notícia sobre o luta de manicomial, uma cidade que hoje a gente estava discutindo sobre isso, lá tem o CAPES, lá tem o NATES, tem o CRIAS, tem todas essas questões, tem uma escola especializada, mas não tem essa luta, e realmente, eles discutiram o seminário de saúde, foi essa semana, e depois que eu vi essa notícia aqui, eu falei, gente, eu tinha que ter ido lá para pelo menos tentar brigar por alguma coisa, porque nem isso deve ter brigado. Então, assim, essa é o que ela falou, sobre como fazer as pessoas se sentirem atraídas pela essa luta, eu acho que não só nós jovens estudantes, mas outras pessoas já dentro, já profissionais, dentro dessa área, como que a gente faz essa questão de articular essa questão da luta de manicomial para essas pessoas. Você quer a minha vez, ele tomou a minha vez. Eu queria voltar na questão de medicalização, porque aqui na Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho, nós recebemos um e-mail interessante sobre como é que é proibido você adoecer. Se você adoece num serviço, você chama de vagabundo, de frouxo, de preguiçoso, seu chefe já começa a te pressionar. Então, assim, é uma pressão pela produção. Eu tive uma palestra aqui que eu até tive coragem de falar, uma pesquisa que eu estou fazendo há 30 anos, eu cheguei à conclusão de que saúde é a capacidade de produzir mais valia. Se você não produz mais valia para o seu patrão, você está doente. Sabe? Então, assim, a gente tem que repensar um modelo de saúde que seja diferente. Eu tenho até esse modelo, se vocês quiserem conversar depois. Qual é o seu nome? Almir. Almir? Então, sobre essa mesma questão de medicalização, eu trabalhei em saúde pública quase 15 anos. Eu era atendente num balcão de uma UAI, Unidade de Atendimento Imediato. E o que eu observei ao longo desse tempo lá, é que a maioria dos pedidos de exame não dava nada. Aí, depois, eu fui ler um trabalho sobre a função dos postos de saúde. no meu texto que eu tive acesso, a função dos postos de saúde é amenizar a violência. Não é cuidar da saúde. Isso é um trabalho que foi feito, é uma pesquisa que foi realizada. E por isso que as pessoas vão para lá. Quando é final de mês, o dinheiro do marido acabou, do chefe da casa acabou, ou ele vai para um bar, beber uma, ou ele vai para lá para reclamar da vida. Pessoas que não têm como passear, não têm dinheiro para sair, para ir na casa de um parente, muitas vezes também vai para lá. São pessoas que estão angustiadas, que querem ser ouvidas. Elas não querem medicamento. Elas querem conversar. Então, é mulher à noite que não quer transar com o marido, que fala que está doente, aí cria aquela dinâmica dentro de casa, o marido leva para o posto de saúde. E tem pessoas viciadas também em medicamento. Pessoas viciadas em medicamento, que são drogas fortes, que à noite ou qualquer hora do dia sente que há necessidade daquela droga e acaba indo para lá. Os atendentes, eles não têm condição de ficar conversando com os usuários da saúde. O fardo é pesado demais. A pessoa entra, ela chega no médico, o médico muitas vezes, de cabeça baixa mesmo, mal ouve a queixa do cliente, emite uma receita. Essa foi a minha experiência lá e é o que nós compartilhamos entre eu e minhas colegas de trabalho. Passa nas injetáveis, leva uma agulhada de um fernegan para acalmar, vai embora para casa e três dias depois a pessoa estava lá. Então, isso, eu decidi ter esse comentário também para ilustrar mais isso que está sendo falado sobre a patologização da vida que realmente nem interessa ao capital. As pessoas doentes e eu gostaria muito que quem está ouvindo a realização desse evento passasse a refletir mais sobre isso. Passasse elas próprias a internalizar, a processar esse conhecimento de que o médico é um profissional importante para a doença e que essa pessoa que nós devemos fazer a nossa vez e cuidar da saúde e no médico realmente quando estivermos doentes. Então, vejo carência de política pública, deveriam ter psicólogos nessas unidades de urgência porque é muita gente que vai lá para conversar e sai de lá sem poder abrir a boca e ainda com uma gulhada na bunda. bem, eu queria comentar alguns desses pontos tão diversos que vocês trouxeram. Vocês ficaram animados, não é, gente? Porque eu achei que a gente ia começar a esgotar e vocês já abriram mais vários outros janelos, que são debates muito ricos, eu acho. Eu vou começar pela questão da Yara, só porque foi um pouco mais específico. Ah, desculpa. Assim, está dando para ouvir? É difícil falar com isso aqui muito próximo. Eu vou responder algumas coisas, não é uma resposta, são comentários também. Vou começar pela questão que a Yara colocou em relação à formação, aos estudantes. Eu fiquei feliz de você trazer isso porque é uma preocupação nossa, diversos grupos dos quais eu faço parte, eu sempre falo sobre isso também. Você é aluna da UFMG, eu fui aluna da UFMG também durante oito anos e carrega um pouco, uma coisa que durante algum tempo eu achei que era um problema pessoal, por ter feito graduação e mestrado em psicologia lá, com um distanciamento muito grande das questões da saúde mental, da rede substitutiva, do processo da reforma psiquiátrica, mas talvez mais danoso ainda, eu acho, foi o desconhecimento das políticas públicas, especialmente da saúde, apesar de eu já ter desde uma época assim antiga vontade de atuar nessa área, sabe? Essa questão da formação, não só da categoria mesmo da psicologia, é uma questão que a gente discute nos grupos de CRP também a gente tem trazido isso, assim, parece que algumas instituições de ensino ao longo dos anos se aproximaram um pouco mais desses processos, tem algumas experiências, às vezes, curso de psicologia mesmo de outras universidades, tem uma experiência mais próxima de estar, de formação, de vivência na rede, e a UFMG acho que ficou, talvez, historicamente, um pouco mais afastada, assim, estranhamente, a gente teria que, talvez, numa outra oportunidade de debate, tentar entender melhor isso, mas, assim, eu acho que você tem toda a razão, porque esse momento no qual a gente está se formando, acho que o Pedro também falou desse problema, é um momento muito rico, a gente realmente vai aprendendo a questionar muitas coisas, e a gente precisa ter vários elementos, né, para poder fazer uma informação, assim, não é uma questão de ideologia, de transmissão ideológica, é uma questão de conhecimento de fatos, de conhecer perspectivas diferentes, assim, a gente está vendo aqui a questão da doença mental ou da saúde mental, como que, historicamente, é um objeto, um conceito, inclusive, difícil, mas que tem essa disputa de poder, para poder dizer o que é isso, como tratar, como promover, enfim, eu acho que a graduação não pode mesmo, né, continuar afastada, assim, mas, por outro lado, também a gente sabe de algumas iniciativas, né, dentro da própria instituição para poder mudar um pouco esse cenário, né, assim, eu, tem alguns anos que eu saí da UFMG, mas, tem colegas que falam, acho que teve, pelo menos, nesse, na ocasião do 18 de maio deste ano, uma semana da saúde mental, né, não sei se você participou, assim, tentando fazer um pouco, né, assim, essas propostas, né, de atividade, assim, para conhecimento, né, assim, da rede, e se não me engano, você não disse que eu tive que, até foi sugerido uma criação de um núcleo, não sei, um comitê da universidade, para poder pensar na questão de saúde mental dos estudantes, inclusive, né, e professores, não sei como é que está, assim, a gente não tem uma resposta muito simples, né, mas eu acho que, assim, o fato de você trazer essa preocupação já é interessante, a gente teria que explorar e continuar espalhando essa preocupação, né, porque, assim, se não juntar mesmo estudante com professor, com coordenação, colegial, não sei o quê, né, o próprio conselho, acho que é um parceiro, né, nessas problematizações, assim, acho que a gente não muda esse cenário, né, assim, tem um atraso nesse curricular, mas eu acho que teriam mais coisas, né, que a gente depois poderia ver, assim. Eu acho que desses problemas que vocês trouxeram, assim, o Luiz e o Almir, né, quando falam do problema da divisão de classes, assim, de algumas consequências que a gente tem do próprio sistema econômico, né, que a gente tem, assim, o capitalismo, assim, eu acho que a gente teria que fazer um segundo debate só para poder analisar esse aspecto que vocês estão trazendo, assim. Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, Luiz, quando você fala que, em relação à sua experiência no sistema prisional, que você tinha falado primeiramente, eu achei interessante quando você fala, assim, de como que o Estado se apropria, né, daquela organização ali para dizer quem é mais importante, assim, pensando nos profissionais, né, categorias diferentes, mas pensando também naqueles presos, nos usuários, assim, eu não sei se você estava falando de uma leitura um pouco mais, assim, biopolítica, né, mas na hora que você foi apresentando, eu fiquei pensando nisso, assim, o Foucault, ele tem algumas formulações que ele traz, né, na hora que vai definindo a biopolítica, um pouco nesse modelo, assim, a gente tem o governo, né, assim, quem está com o poder, em condições de exercer o poder, né, assim, vai colocando uma certa delimitação social, histórica, para dizer, inclusive, qual vida é mais importante, qual vida merece ser vivida e qual vida não merece, né, não é uma questão simples, né, acho que, mas que a gente pode, né, de repente pensar depois num desdobramento disso, que eu acho que é isso, assim, se você pensar, a massa, quem são os, quem é a população carcerária que a gente tem, né, a gente tem um recorte de classe, né, e de raça, inclusive, né, muito importante, assim, a questão das drogas, da guerra às drogas, assim, todo o cenário que a gente tem, né, desse aumento do contingente que está sendo preso, né, nos últimos anos, assim, eu acho que a gente teria que pensar quem são essas pessoas que estão lá para poder pensar nisso, assim, qual o interesse mesmo do Estado, né, de manter ou não a vida dessas pessoas, e eu acho que talvez é um problema, que eu não sei se vai ajudar, mas talvez, né, assim, eu acho que, um pouco como eu entendi a sua questão, assim, os profissionais que trabalham com populações que são marginalizadas, né, que estão numa situação de vulnerabilidade muito explícita, né, assim, ou mesmo um contexto de violência muito explícita, assim, acaba que esses profissionais também vão, de certo modo, se, não é identificando, né, mas eles vão ficando, mais ou menos que naquele mesmo bolo ali, daquela massa de coisas que a gente preferia que não existisse, sabe, assim, à medida que você foi trazendo seu desconforto, né, a questão, assim, de, não só salarial, acho que condições de trabalho mesmo, né, a gente teria que pensar um pouco nisso, assim, qual é a política pública, o que que está por trás também, do sistema prisional, né, dessa organização, para além dessa questão muito específica da categoria, né, assim, porque aí daí, pra gente entender, nessa instituição, a questão do papel do psicólogo lá, né, acho que não é uma coisa simples, assim, não é uma coisa só salarial, ou de importância de categorias, assim, eu acho que tem um outro debate social e econômico que estaria por trás disso, né, e aí eu acho que é isso, assim, quando vocês vão trazendo essa questão, assim, do conceito de saúde, né, o próprio Almir falou depois de uma situação, que eu estou entendendo que é em relação ao campo de conhecimento da saúde do trabalhador, né, assim, é claro que a gente tem situações muito específicas que são geradas por essa organização do capitalismo, né, assim, essa questão toda que a gente estava falando da medicalização, a importância da indústria farmacêutica, quer dizer, de onde vem isso, né, isso vem de interesses econômicos, né, assim, a gente não pode pular, apagar esse pedaço, assim, na hora de analisar um determinado recorte e esquecer desse, dessa coisa que é estrutural, né, que está realmente ordenando, né, como são criadas essas instituições e como vão ser essas relações, assim, não acho que é uma coisa fácil, né, e simples, mas, assim, certamente para quem trabalha nessas áreas, né, para quem está se formando, inclusive, assim, eu acho que a gente precisa de ter uma formação mais aberta mesmo, inclusive desses temas, né, das ciências sociais mesmo, econômicas, quer dizer, a gente, para trabalhar nas políticas públicas em geral, né, mas também na saúde, se a gente não beber um pouco dessas outras fontes também, realmente a gente se perde, né, em relação a qual o nosso papel, para que serve aquilo que a gente está fazendo, né, e eu acho que, realmente, a gente tem formações, né, acadêmica, de educação, que são bastante falhas nesse sentido, né, a gente teria que ver outras formas de poder melhorar um pouco isso, né, assim, nas políticas públicas a gente lida com camadas mais baixas, né, com pobreza, com violência, com miséria, e pergunto para vocês, estudando psicologia agora, assim, nos cursos a gente está aprendendo como lidar com a pobreza, com a miséria, assim, porque a gente forma, meio desavisado, e vai trabalhar, e o que tem no mundo é isso, né, o que tem, quer dizer, na nossa sociedade, a grosso modo, assim, a gente vai ser chamada para lidar com esse público, né, e um último comentário, a gente está perdendo de encerrar, né, um último comentário, assim, eu tentei fazer um pouco de trás para frente, acho que Ana Paula, quando você falou da questão dos movimentos, esses protestos, assim, eu fiquei pensando, assim, eu não concordo tanto com você, nessa forma, como você colocou, desse risco tão iminente, assim, da própria manifestação, sabe, assim, eu não sei, a gente poderia... A gente poderia... As pessoas que estão ali, as pessoas que estão ali, que a gente falou, que eu acho que é isso, assim, a rua... A gente tem que resistir, porque senão... É, que a rua é um espaço de disputa, né, assim, está todo mundo ali, de todo lugar, de todo canto, defendendo várias coisas, inclusive aqueles que não querem que a manifestação aconteça, né, que a gente também não pode ser muito ingênuo, né, na hora de pensar sobre isso, assim, e eu acho que uma coisa que não foi falada, mas que tem a ver com esse problema também, é o poder que a mídia tem de criar fatos e fazer as opiniões, né, como é que gera as opiniões, né, assim, toda uma ideologização oculta. Eu vi as últimas que tiveram aqui. super tranquilo, idosos, famílias, o povo lá, tudo tranquilo, mas a mídia pega uma coisa isolada, sabe, sei lá, que imagem que ela captou ali, está falando. Eu acho que o papel da mídia nesses temas todos, assim, né, a gente talvez teria que fazer um seminário específico sobre isso também, né, porque gera esse tipo de medo, né, esse tipo de julgamento, assim, a gente também, assim, não adianta falar, não, não vejo televisão, não assisto Globo, não sei o que, de estar numa esfera social que tem toda essa influência, né, assim, que é cotidiana mesmo, né, assim, também o que eu tenho estudado Foucault ultimamente, né, porque eu tenho que valer para pensar algumas coisas, mas, assim, tem algumas questões que são, como ele diz, micropolíticas mesmo, né, às vezes a gente faz os enfrentamentos muito específicos, né, um determinado grupo, uma determinada gestão, mas, assim, tem outros, né, outros aspectos, assim, que são um pouco mais dessas lutas cotidianas, assim, que eu convidaria vocês, assim, nós todos, assim, num outro momento, para a gente pensar sobre isso também, né, assim, mas acho que você tem razão, vocês levantaram vários pontos, né, que a gente poderia discutir, assim, e talvez para ampliar a questão do debate, não só qual saúde mental queremos, mas também qual política pública de saúde queremos, né, quando vocês começam a falar da atenção primária, quando nós vamos poder discutir isso? Temos que discutir sempre, discutir e fazer, discutir e fazer, né, porque vocês estão dizendo aí, tipo de problemas da atenção primária, né, de organização, mas, assim, não são temas simples, né, de responder. E, por último, assim, você tinha falado a questão da Conferência Municipal de Saúde, né, que começa amanhã, começa amanhã cedo, estaremos lá, né, sim. Talvez a Conferência Municipal de Saúde, né, para quem tiver a oportunidade de participar, ser como delegado, observador, seja um dos espaços próximos que nós temos, de tratar alguns respostos, né, de coletivizar algumas dessas preocupações. Mas, não mais, gente, é mais debate, mais encontro que nós vamos estudar também, né. Antes de, antes de a gente passar para as considerações finais, que aí você já, faça as considerações, né, eu queria dizer, né, que aqui no CRP tem a Comissão de Saúde e a Comissão de Saúde Mental. Depois, eu pedi disponibilizar os horários, porque esse espaço, quando você diz, onde nós vamos discutir, eu acho que tem as comissões, né, e nessas comissões, é que muitas vezes se pensa nos temas desse psicologia em foco. Então, fica aí o convite, né, para a Comissão de Saúde Mental e para a Comissão de Saúde. É, falar que no dia 14 do 6, a gente vai ter um outro psicologia em foco, na próxima quarta-feira, que vai falar sobre a prostituição feminina e a luta por direitos. Como a psicologia pode contribuir. No dia 21, só no time. Essa palestra já houve aqui uma vez, eles trouxeram umas pessoas bem interessantes da prostituição, sabe que assim, o que eles fizeram foi recrutamento. Mulher chegou aqui falando como se a prostituição fosse uma coisa linda, que só ia pegar gatões, ia ser muito bem paga, ia ter muitos orgasmos, sabe, era uma representante da Associação Latino-Americana de Prostituição. Mas não foi uma palestra, foi um recrutamento, muita gente saiu daqui mudida. Sabe, a gente tem que ver quem a gente vai fazer. Pois é, mas é assim, são discussões que, inclusive, vocês podem participar, vai ser uma discussão online, mas o que a gente tem que pensar, inclusive, porque nós estamos organizando uma conferência estadual de saúde das mulheres, é uma população, inclusive, que está dentro dessas populações excluídas, que não tem acesso à saúde. Então, a gente tem que pensar, o que é isso? No dia 21 do 6, a gente tem a saúde dos homens e sua interface com os estudos sobre masculinidades. Finalmente, pensar nos homens, né, isso aqui já está no nosso progesterona demais, no meu forço. No dia 28 do 6, a importância das técnicas no psiquidiagnóstico. E aí, finalizando, depois eu vou passar para as considerações finais, e já agradecendo, queria convidar, né, todos e todas, quem está nos assistindo também, que amanhã, né, às 18h30, a gente vai ter lá no sindicato, das psicólogas e dos psicólogos, na Rua Tomé de Souza, 860, 10º andar, uma assembleia, depois eu te passo a vereira, Rua Tomé de Souza, 860, 10º andar, nessa base. Uma assembleia, né, que foi convocada, inclusive, já circulou aí em jornais de grande circulação, para a gente discutir com a categoria, a adesão da categoria, né, de psicólogos e psicólogos mineiros, à campanha das diretas já. Né, então, fica o convite para a gente poder discutir, porque a gente está num momento político, no Brasil, que a gente tem que se posicionar, né, e qual que seria a posição, então, da psicologia mineira em relação a isso, das profissionais e dos profissionais, né, não da psicologia, mas das trabalhadoras e trabalhadoras, né, psicólogos e psicólogos, nesse sentido. Vou passar, então, para o Polito, para fazer as considerações, depois para o Polito. Já encerrou? Agradecer, então, né, e dizer, fazer o convite, né, já para a próxima quarta-feira. O Polito vai voltar para falar mais para a gente outro dia. Nós estamos usando ele e o Guilherme. Nós estamos usando você aqui nas comissões. Eu aproveito, então, para já agradecer, né, a presença entre vocês aqui, né, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E estou bem disposto a ver outros dias para conversar, mas nós temos que conversar mais mesmo. Inter, né, categorias, né, eu fiquei muito encantado com as questões que vocês disseram, né, que são jovens, né, assim, e a gente vai ter que conversar muito com vocês. Porque, por exemplo, o modelo de militância e de cidadania que eu, que estou com 60 anos, a gente chegando aos 60, construímos, não serve para vocês. Né, é, então, por exemplo, a gente chegou, eu cheguei na saúde mental, não, não, militar na saúde mental, eu cheguei na, via a luta pelo contra o ditadouro, via a militância, né, pela cidadania no sentido amplo. É, a partir daí, a gente foi apunilando e escolhendo alguns recortes de militância, e pelo fato de ser psiquiatra, ser médico, né, escolhendo o SUS, escolhendo, né, a reforma do psiquiatra. Mas o que cabia para um jovem da minha época era a luta quando ele estava vivo. Então, esse modelo, né, que tem uma matriz, tem conceitos, né, inclusive, quando a gente identifica o que que é, o que que não é, não é isso? A direita ou a esquerda, não é isso? A gente tinha as nossas extensões, né, o aspecto político, é um modelo muito nosso, não ser o modelo de vocês, não é isso? E aí, a única forma, a entrada é ver quem conversar muito com vocês, porque, primeiro, é uma causa, a reforma, por exemplo, é isso? É uma causa da cidadania, né, que interessa muito que estejam, pessoas que a sustentem nisso. Agora, como que as pessoas se aproximam? É pela uma discussão mais ampla da cidadania? É pelo viés específico, pela produção, por exemplo? Como é que são as suas entradas? Só conversando com vocês, eu fiquei muito impressionado em um debate, uma entrevista anteontem, em que, por exemplo, vocês, esse debate que está acontecendo no Brasil, que grande parte da juventude está fora, que está nas redes sociais, é um negócio que não quer dizer nada para eles. No máximo, assim, aproxima um pouco quando se trata da reforma da Previdência, porque aí, querendo ou não, o jovem, o pai, se tem a ver comigo, eu, um dia eu vou ficar velho, eu vou aposentar, enfim, eu vou entrar no mercado de trabalho, não é isso. Mas grande parte das questões que acontecem não chegam a vocês. Então, tem o pesquisador de redes sociais que tem um corte abissal entre as pessoas que estão aí, a minha geração nem se fala, mas os que estão aí 30, 40 anos e os jovens que estão aí de 15 até 30 anos. não falam a mesma língua nas redes sociais, não se impede em que ele tem muita consistência, ele faz parte de um grupo que pesquisa isso profundamente. Então, há um certo desvulgo de voz. Isso quer dizer, minimamente, que a forma como a gente, a matriz nossa não serve para vocês. E aí, é conversando com vocês mesmo, tem um jeito que nós vamos poder fazer com que isso, de fato, tenha pertinência, tenha consistência e isso me chama muito a atenção por exemplo, nossa, eu na minha época não tinha liga de saúde mental. Não tinha, mas a gente acabava tendo um nível específico, tinha um imperativo que a militância era geral, era política em geral. E aí, a questão que estava era se ela estava no pós da revolução, se não estava, se você era de centro social-democrata, se você era de direita, enfim, e como centro do embate é a questão da ditadura. É um outro registro, e a discussão de saúde mental não rolava também, não rolava, não foi assim. A gente foi aproximando da saúde mental muitas vezes por essa discussão mais ampla. Agora, esse fenômeno das ligas, eu acho interessante, muitos residentes, a mesma residência integrada que é feita junto, os profissionais de liga superior, psicólogos, enfermeiros, terapêuticos profissionais e colaboradores sociais, do serviço social, fazem um currículo comum com os médicos. É uma residência integrada, de fato, de saúde mental, na prática e na teoria. Muito curioso, muitos dos residentes dos médicos que optaram por fazer essa residência vieram das ligas. Então, acho que esse modelo das ligas, de repente, é uma coisa que a gente tem que explorar um pouco mais. eles optaram por fazer uma residência que tem na sua matriz a formação conjunta, integrada de todos os profissionais e não em separada. Não existe residência de psiquiatria, na verdade, existe uma residência integrada de saúde mental. Então, será que é um caminho desse das ligas? qual é essa história de que vocês vão ter que estar no SUS mais precocemente? Não é isso? Com mudanças das diretrizes curriculares. Está acontecendo mesmo? E, de fato, essas experiências de encontrar com o SUS mais precocemente, o que elas vão resultar no longo prazo em termos, inclusive, disso? A postura de vocês enquanto cidadãos em defesa do SUS. É algo muito novo, não é isso? Mas, curiosamente, parece que algumas universidades paradoxalmente se colocam muito distantes do SUS, não é isso? Em alguns faculdades, não é? Então, eu acho que é um debate importantíssimo. Bom que vocês estejam aqui, que a gente tem que fazer. E só terminando e dizer, olha, é simples, não é simples. Nós estamos já em um momento muito difícil e que nós, de novo, vamos ter que nos reorganizar, é isso? Fortalecer os nossos movimentos porque o que tem pela frente, não é isso? É um longo período de uma guerra, o Gramsci fala, uma guerra de posição, reída, ocupação de espaços e de defesa. A gente tem que saber, inclusive, que muitas vezes vai ser de defesa do que conseguimos alcançar. Ele não vai, talvez, não vá poder avançar. Não é isso? Mas isso vai implicar, inclusive, uma reivindicação, não é isso? Uma organização que se organize e para enfrentar os novos tempos que virão. Não é isso? Nos cabe isso. Não tem problema. Eu acho que assim, eu sempre falo assim, não é achar que no Brasil, que a gente vai descansar um dia. Não vai. Não é. Eu acho que consolidar e realizar a democracia do nosso país vão ser obras ainda de gerações. Não é isso? que nós vamos ter que militar e estar bem posicionados do berço ao prumo, literalmente. Faz parte. A gente não pode ser, eu estou vendo que às vezes tem um discurso bem apocalíptico, de uns ânimos, nossa, o apocalipse chegou. É o fim do mundo. Nada. É isso mesmo. O Brasil é, as coisas se dão a si mesmo, de forma desigual, incombinada, com períodos de retrocesso. o importante é que a gente conheça bem como que, em que ponto nós estamos. Em que ponto é a nossa formação social, o Brasil está. A gente tem que a história nessa hora é bom, porque nos desilude de maneira positiva. Uma certa desilusão, um certo esvaziamento das ilusões, é a hora que é bom. Porque a gente se coloca exatamente em que ponto nós estamos. Não é isso? Ao mesmo tempo também nos coloca em marcha e não nos deixa uma paralisia. E impede também as visões apocalípticas das coisas. Então, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, então, a todos e todas. Boa noite a quem nos assistiu aí nessa transmissão à live. E para a próxima semana, né? Boa noite a quem nos assistiu. 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 Boa noite a quem nos assistiu.